O meu drama pessoal, pedes uma fatura e perguntam-te primeiro e último nome. Eu durante muito tempo disse Rosa Barbosa, não é? Porque é o meu primeiro e último nome. E já me aconteceu, primeiro e último nome, e está a olhar para o ecrã, não é? Lá da cena dela, ela está a olhar para o ecrã e está a olhar para baixo e eu, Rosa Barbosa, e ela... E eu mantive-me normal, mas isso foi super traumatizante para mim. Pensei assim, coitada, porque ela... Sabes que foi traumatizante? Sobretudo porque eu me senti mal por ela. Ela ficou ali numa situação um bocado constrangedora, ela não teve qualquer tipo de intenção de se rir, só que ela não conseguiu resistir, não é? Na fatura, não sei se está a descrever o artigo que compraste. Supondo que compraste rosas, está a rosa em cima e depois a rosa em baixo. Mas imagina, depois disso, isto foi uma espécie de armadilha que eu criei a mim mesma. Porque depois disso, as pessoas perguntavam primeiro e último nome. E eu questionei, tem mesmo de ser o primeiro? Burra! Burra, não é? Porque algumas pessoas dizem, não, não, é indiferente, e eu digo Daniela Barbosa, mas já me disseram, sim. E então eu digo Rosa Barbosa, então, sabes, estão as luzes todas viradas para mim. Então eu criei uma armadilha para mim mesma, mas pá, olha, faz parte. Há bocado eu perguntei-te idade porquê. Porque eu não sei se quando andavas na escola tinhas área de projeto. Não, não. Área de projeto era uma disciplina que nós tínhamos no secundário, no liceu, onde eu andava, e que toda a gente se cagava para aquilo. Eu sei que posso dizer palavras para nós aqui, não posso? Podemos. Toda a gente se cagava para aquilo, ninguém queria saber daquela disciplina. Mas eu era delegada turma, então era uma pessoa, não é? Como deves imaginar. Mas nessa altura eras uma pessoa responsável. Certo. E então, o meu grupo, Roberto, fez uma cena, nunca ninguém tinha feito na história daquele liceu. Nós criamos um simulacro, mas uma coisa a sério, sabes? Com muitas... Fomos o que falar com o presidente dos bombeiros, reuniões importantíssimas. Mas, pá, nós éramos miúdas, não é? Para nós aquilo era uma coisa... Um simulacro de incêndio, de sismo... Sim, sim, de incêndio. O pessoal a descer pelas cordas, sabes? Assim, uma cena mesmo à grande. Fomos excelentes alunas à área de projeto. Fizemos uma coisa assim mesmo à grande. E no final, nós, quando fomos anunciar o simulacro, fomos a todas as turmas de todos os anos, o nosso grupinho, mostrar. E levamos um flyer com uma explicação e tudo. E, obviamente, depois dizíamos área de projeto e tínhamos os nossos nomes. Então, nós fomos apresentar, entregamos os flyers, fizemos lá uma apresentação de toda a XPTO. E a professora que estava a dar essa aula naquela turma disse assim... Muito bem, meninos. Muito obrigada, meninas. Muito bem. Parabéns, meninos. Dúvidas? Primeira dúvida. Um levanto-o-abraço. Primeira dúvida. Quem é a Rosa Barbosa? Eu era uma miúda naquela altura. Imagina. Toda a gente, a turma toda, partiu-se a rir. Partiu-se a rir, não é? E eu, pá, tive de levantar a mão envergonhada e, obviamente, ele não teve comentário nenhum. Ele só queria saber quem era a Rosa Barbosa, não é? Porque é aquele nome que nós associamos a pessoas de uma determinada idade. Não estou aqui a pôr-te num sítio mal. A diversidade de nomes é uma coisa que se tem vindo a perder. Se calhar estávamos num sítio... Pessoas acima dos 60, 70 anos. A diversidade de nomes é uma coisa absurda, atualmente. Sobretudo para quem está a nascer. São pai e 10 nomes. É como se os pais escolhessem... Houvesse um saco com 10 bolas e só pudesse ser aquelas 10 bolas. E se por acaso for uma menina, mas se calhar... Salvador, olha, vai ter que ser Salvador, porque foi a bola que saiu. Nem sei se este é o pior, mas é o que eu me recordo. Anacleto. Há quanto tempo é que não nasce o Anacleto? Há muito tempo. Desde o 25 de abril, para aí, não? Sim. Estava aqui a pensar para fazer uma ligação à Rosa. Rosa, se calhar mais raro, Dália. Mulheres com nomes de flores. Não me recordo mais nenhum. Rosa, Dália... Há Margarida, mas Margarida é... Ok, 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 sim. Mas Margarida, tu nunca associas, pelo menos à primeira, com a flor. Ok, está nesse grupo. Mas imagina, Fátimas. Tu não vês... Fátimas agora, não há Fátimas. Exatamente. Novas, não há. E bem. E bem. Por exemplo, Maria. Eu recordo-me na escola, as meninas não queriam ser Marias. Era sempre pelo segundo nome e agora há um ressurgimento de Marias. E é um nome que combina bem com outro, não é? Portanto, se tu quiseres... Contrário de Rosa, que não combina bem com nada, Maria combina bem com... É uma espécie de prefixo. Mas tu até não te safaste mal no segundo nome. Se fosse Rosa... Susana. Fátima. Não é? Ou Fátima. Ou Rosa Vanessa. E tu, pô, sabes porquê, não é? Rosa Cátia. Sim, Rosa Cátia. Mas também tinhas o futuro na música Pimba, assegurado, com esse nome. Põe-lhe um capa, não era? Põe-lhe um capa e... Bom, mas se eu sou heterossexual, não sei essas coisas. Qual é a simbologia das cores relativamente às rosas? A vermelha, não sei se quer dizer paixão. Depois a branca, não é? A rosa Daniela, qual seria o teu significado? Eu diria Rosa Brava. Tu lembras-te da Rosa Brava? Era o quê? Uma novela? Era uma miúda que não nasci. Uma miúda que vivia no meio do nada. Era só Rosa, mas deram-lhe o nome Rosa Brava, porque ela era assim meio selvagem. Então eu, no meu caso, escolhi a isso. Eu fui uma espécie de Rosa Brava na minha adolescência. Até a minha adolescência, aliás. Era uma miúda que tinha de subir... Quando tinha um telemóvel para a rede, tinha de subir um monte, muito longe, fora de casa. Ou se for à casa da minha avó, no Alentejo, também anda à procura da rede. Aquilo é num sítio isolado. E se por um lado, se calhar há uns anos eu achava aquilo negativo, e eu agora, se calhar, até aches vantajoso. Estás num sítio em que precisas de ir não sei aonde para apanhar a rede... Pá, estou incontactável. E estar incontactável no século XXI é muito bom, pá. Não é que tenha sido dos últimos, até porque isso é difícil de aferir. Mas eu recordo-me nitidamente estes últimos 20 anos, da entrada do telemóvel, e depois do smartphone, e depois das redes sociais. Há poucos dias estava no cinema e estava a ver alguém à minha frente, e o filme nada de especial, era o Planeta dos Macacos. Era um filme, é só macacos. Eu agora, nos últimos filmes, só tenho visto macacos na tela. Primeiro foi o King Kong, agora foi o Planeta dos Macacos. E se houver mais algum filme assim com macacos, é o que eu vou ver. Preciso de coisas simples, preciso de macacos que tenham aprendido a falar com o Tarzan. Não preciso mais. A pessoa a não passar cartão ao filme. O filme não é profundo, mas se há coisa que o filme tem, tem estímulos a dar com um pau. Eu fascina-me esta ideia de... Estiveram talvez, há tantas mil pessoas envolvidas no projeto. Milhões de orçamento. E depois está alguém que não é suficiente. Deixa-me ver TikTok dancinhas. Depois fiz uma espécie de regressão. Eu recordo-me das primeiras pessoas que começaram a ficar viciadas em mensagens. Por exemplo, numa turma havia uma pessoa. E era uma espécie de maluquinho. Não é que os outros fossem melhores. Neste ponto de vista em que tentávamos ali uma espécie de socialização. Animais mais ou menos sociais. E depois havia alguém que encontrou naquilo uma espécie de refúgio. Mais à frente apareceram os smartphones. O vício aumentou. E agora, com as várias levas de redes sociais, o difícil é encontrar alguém que não está com esse vício. A nossa relação com o smartphone e com as redes sociais mudou tudo. Até coisas simples. Não querendo aqui armar-me, criar aqui uma visão romântica do mundo. Aquelas coisas da adolescência, sobretudo. Aquele cruzado de olhares que depois podia dar em paixão ou não. Isso é cada vez mais raro porque ninguém está a olhar para a frente. Hoje, quem se apaixona assim com o contacto de olhares e fica Isso é muito raro. Isso é muito raro acontecer. Bate contra as paredes e conta aos postos porque não conseguem olhar para a frente. Conto mais encontraram paixão. Não sei qual é a tua percepção disso. Teve algum impacto o aparecimento do telefone na tua vida, o smartphone, as redes sociais? Sabes que eu sou terapeuta da fala. E então, mais do que a fala e do que a linguagem, a comunicação é a nossa área forte, por assim dizer. É a base da pirâmide. Eu ouvi a Mariana Rosária no teu podcast a conversar contigo sobre o tédio. É algo que eu discuto muitas vezes, quer com os pais dos miúdos com quem eu trabalho, quer no meu núcleo de amigos. Porque, de facto, nós não sabemos lidar com o tédio e não nos disponibilizamos para lidar com o tédio. Que é algo que na nossa geração nós sentíamos muitas vezes. Nós, hoje em dia, os miúdos... Olha, eu quando trabalho com as crianças nas minhas sessões, nós no final fazemos sempre um jogo. Eu antes tentava diversificar imensos jogos. Agora não. E foi por opção. Eu pensei assim. Porque o que é que acontecia? Eu fazia um jogo com uma criança numa semana e na semana a seguir eles queriam fazer um jogo diferente. E depois queriam outro, e outro, e outro. E a dada altura, quando eu renovava, ou quando eu repetia um jogo, eu dizia, mas eu já fiz este. E eu antes cedia a tentação de criar sempre jogos novos. E agora não. Eu quero que eles façam os mesmos jogos. Porque é importante... Eu tenho essa preocupação também com os meus filhos. É importante eles estarem sujeitos ao tédio. É importante eles irem a um restaurante. E eu não vou a brinquedos para eles brincarem. Porque nós vamos ao restaurante, não vamos ao parque de diversões. Não é suposto que num contexto de restaurante se brinque. Ou melhor, se brinque com recurso a algo que não exista num restaurante. Brincar é ótimo. E é ótimo, precisamente, saber brincar sem necessitar de um objeto específico. Eu vivi a minha infância dessa forma. Passei horas, horas, sentada à mesa a ouvir os meus pais e os meus padrinhos, que são bem mais velhos do que eu. Ter conversas que, na altura, para mim eram super desinteressantes. E eu estava lá à mesa. E sabes que... Acho que foi das melhores experiências e das melhores aprendizagens que os meus pais me podiam ter dado. A minha capacidade de observação, a minha capacidade de me adaptar às pessoas, a vários tipos de pessoas, eu acho que ganhei com eles. Com esse tipo de experiências. E nós perdemos isso. E eu acho que nós, eventualmente, já começámos a perceber-nos disso. Nós já falámos sobre o assunto, mas nós ainda não sentimos muito esse impacto em nós. Porque os jovens e as crianças que, neste momento, não têm habilidades de comunicação, ainda têm o amparo das outras gerações que os vão tentando amparar. Há outro fenómeno a adicionar a isto. Provavelmente é mais problemático se o vício começar desta é a realidade. Porque só conhecem aquela realidade e assim que... Há um pai que, num dia decide, hoje não há ecrãs, a criança entra para o fuso, parece que está a ser raptada. Do outro lado, os pais também estão a acompanhar da forma que sabem, e mesmo, às vezes, os mais velhos. Está tudo a convergir para este vício de mergulhar no ecrã como se fosse a única forma de estar no mundo. Bastas vezes, não é nenhuma frame de um filme de autor, tu olhas para uma esplanada e, de repente, ninguém está a conversar. A esplanada pode ter 100 lugares. Não estava na esplanada, estava a passar, estava... E olho... Uma esplanada gigante só ouviu uma mulher olhar para a frente, de resto... 100 pessoas, neste movimento, curvados, como se estivessem de castigo, e uma mulher com aquele olhar... É claro, aqui já estou a criar histórias. Estava a dar conta daquilo, deu uma impressão que devia ser um encontro. Se num primeiro encontro, num dos primeiros encontros, já não há tema de conversa, depois olha para o lado. Ah, isto são os possíveis futuros. São variações da mesma coisa que está aqui a acontecer. Eu não sei se é um fenómeno que vai beber ao mesmo. Já tive várias conversas com amigas e uma das coisas que elas criticam em relação aos homens, além do belo machismo tóxico, há de ficar até nos distinguirmos, é a incapacidade do homem comunicar. Se calhar sempre houve esse lado de, pelo menos em Portugal, de não conseguir expressar os sentimentos. Ligando àquilo que estávamos a dizer, eu acho que um dos efeitos desta cultura do ecrã é que o pensamento começa, quer queiras ou não queiras, a ficar demasiado fragmentado. Nunca tinha presenciado. ontem, salvo erro, para aí uma jovem, pai, podia ter uns 15 anos, perguntou à avó posso pastilha. Isto é uma linguagem de redes sociais, não está a conseguir articular um desejo tão simples que é pedir uma pastilha à avó. É um posso pastilha. Parece que a avó se chamava pastilha, não é? Se não consegues formular uma ideia tão básica como esta, como é que depois consegues formular, pôr por discurso, o teu desejo por alguém? Não consegues. A gente até pode ir ao limite, mesmo alguém com uma grande eloquência no limite nunca consegue expressar o que vem cá dentro. Porque as palavras são rombas, ficam sempre àquem. É uma espécie de tradução do pensamento para a língua, há sempre alguma coisa que se perde. Nós já não estamos aí, nessa falha de tradução. Nós já nem conseguimos expressar o mais básico dos básicos. Muitas amigas que eu tenho falam-me disso. Uma quebra de raciocínio ou uma incapacidade de dizer seja o que for. Dizem duas palavras, se for ao vivo não dá para pôr emojis, ou então uma linguagem muito sobrecarregada de muletas. Dissimular a fraqueza das deixas. Conteúdo. Como eu já vi, este é um limite extremo, mas já vi alguma, já vi certas pessoas a usar. Imagina, tipo, basicamente, mas já. É um caminhão de muletas linguísticas. O outro fenómeno paralelo é acho que há um medo tremendo do silêncio. Saber-lo ajo melhor do que eu está mais nítido nas crianças, mas acho que é encontrável nos adultos. Seja em relações de amigos, seja em relações amorosas, há um medo tremendo de encontrar o silêncio. No entanto, como também não temos vocabulário, primeiro chamamos o silêncio com muletas linguísticas. Por um lado, acho engraçado alguém que está a falar cinco minutos e só consegue dizer muletas linguísticas, por outro é uma pobreza do caraças. Não sei o que é que está para dizer. Eu acho mesmo preocupante, porque há aquela imagem viral, diria eu, da evolução da espécie do homem. E a dada altura parece mesmo que nós estamos a regredir, até do ponto de vista físico. A nossa postura caminha nesse sentido. Há estantes esquecemos de um carregador de telemóvel e voltámos atrás. E demos a cabeça só para procurar o carregador, não é? São assuntos complexos e têm várias implicações. Estamos só a falar num sentido. O outro sentido é a nível corporal. O facto de estar sempre assim tem problemas para a postura. Há essa imagem, que é a imagem que, na verdade, tu dizias e bem, que nós vemos todos os dias, não é? Nós vemos as pessoas e não me vou tirar da equação, porque eu também não sou totalmente neutro em relação à situação. Mas há essa imagem, eu lembro-me de, numa cadeira de anatomia patológica, para ir. Um professor dizer que o nosso crânio, o crânio humano, está também a evoluir no sentido da extinção da espécie. Portanto, a forma como o nosso crânio está a evoluir leva a uma contração da laringe e da faringe e, portanto, nós, a dada altura, se se mantiver este padrão, não temos como respirar. Eu já estou meio que a mim sou esmático. Pronto, estás a ver? Portanto, vai ser dos primeiros. E, além disso, depois há a questão da comunicação, que é, aquilo que nos distingue dos outros animais. Nós, de facto, do ponto de vista da comunicação, pelo menos que nós saibamos, temos capacidades muito superiores e estamos a perdê-las, não é? Então, dá mesmo a sensação que a nossa espécie, para além de tudo aquilo que faz, que é vidigal, nos telejornais, a nossa espécie está a caminhar nesse sentido da extinção. Falavas do cinema. Eu, Daniela, seria incapaz de ir ao cinema, ver um espetáculo e estar ao telemóvel. Eu seria incapaz, porque eu acho que isso não só tem a ver com o tédio, com o que tu dizes assim, eu não estou a gostar, eu não me identifico e, portanto, vou tentar ocupar, vou, não sou capaz de estar a lidar com este desconforto, não é? Eu quero fugir do desconforto e quero algo que me dê prazer imediato, mas também é, na minha opinião, é uma questão de respeito, não é? Isto é uma questão de empatia. Uma pessoa que está a entregar alguma coisa para ti, que está ali por ti a entregar-te alguma coisa e tu desrespeitas ou porque estás a falar para o lado ou porque estás ao telemóvel, é porque tu, de repente, te esqueceste, não é? Que é fundamental respeitar e ter empatia pelo outro. Certamente já apanhaste, estás a atuar. Claro. Eu não, Roberto, porque é assim, quando eu falo para tudo, percebes? Porque eu sou uma humorista de alto gabarito. Agora, com outras pessoas, outras pessoas que já não aqui há mais tempo, já vi. Eu até vi uma situação em que a pessoa até está a gostar, o comediante faz uma pausa um nadinha maior e a pessoa um gesto animalesco. Vou preencher estes dois segundos com um ecrã. Em seguida, o comediante, de forma consciente ou inconsciente, vai tentar lidar com isto. Que armas é que eu disponho para tentar combater o tédio daquela pessoa? E de forma, mais ou menos, a escancarada vai falar cada vez mais rápido, dar mais estilo. Vai exagerar. Vai exagerar. É uma comédia gritada, espalhafatosa. Se olharmos para as séries da Netflix para o cinema, mesmo isso não chega. Há uma espécie de saturação. Aquilo pode ser espetacular até determinado ponto, mas a pessoa habitua-se e depois é só mais do mesmo. Estar um ecrã gigante com várias explosões a acontecer e vários macacos e um macaco gigante e um lagarto gigante. Aquilo é tão impediante como ir à padaria. É exatamente a mesma coisa. Há o nível das pessoas que não conseguem lidar com o tédio e o comediante para tentar combater isso depois vai para um sítio, sendo que o resultado, às tantas, eu acho que se perde aqui uma espécie de biodiversidade dos comediantes. Os comediantes começam a ser muito parecidos, quer nos temas, quer na forma de entregar as piadas. Dá-me essa impressão. Não estou a dizer que um estilo é preferível ao outro. Tendencialmente os comediantes começam a acelerar. Aquele efeito que existe em rádio que é não pode haver períodos mortos. O locutor enche aquilo de perguntas sem sentido só porque o entrevistado faz um momento de silêncio para pensar um bocado melhor e já está a fazer outra pergunta que não tem nada a ver com o que perguntou antes. Mas tu nem estás a ouvir o que a pessoa está a dizer. Nesse aspecto não sou muito esperançoso. Haverá os dinossauros que do humor conseguem usar os silêncios a favor deles até nessas circunstâncias. Para quem é menos experiente para quem está a começar o silêncio funciona se estiverem a olhar para ti se te estiverem a dar atenção. Há obviamente o medo de ok, se eu estou a falar e tu não me ligas nenhuma se eu me calar então é que tu desligas totalmente. Há esse medo para quem não tem segurança para quem se questiona eu acredito que todos se questionem e todos tenham as suas dúvidas mas claro que com a experiência há ferramentas que os humoristas e outros artistas ganham. Ou então podem só dizer como no outro dia eu vi o Joca a dizer estou aqui a falar e vocês estão aí a falar ao mesmo tempo que eu vocês vieram para ver stand-up ou não? Depois diz uma cena a seguir e o ambiente volta ao normal e pá a verdade é que foi corajoso da parte dele porque ele quando faz isto também pela experiência que tem ele está a educar o público. acredito que das próximas vezes das duas uma ou elas não voltam a ver stand-up e também não estão a estragar a cena a ninguém ou então pá põem a mão na consciência e pensam realmente nós distraímos entusiasmamos a próxima vez vamos ter mais cuidado. De alguma forma também é criar o público criar um público que queira ver que vá para ver aquilo. Sabes que para quem está a começar há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e então é muito fácil cair na tentação de fazer asneira porque também não sabemos fazer outra coisa a não ser asneira não é? Tantas variáveis seja alguma coisa que até possa falhar basta por vezes o cabo do microfone falhar um bocado não estava a correr muito bem é o suficiente aí agora o que é que eu faço é o suficiente? Imagina estou a fazer stand-up vejo alguém a rir-se muito pá aquilo é espetacular aquilo alimenta-me imenso e dá-me muita força e se eu vir alguém a festa eu penso logo assim o que é que eu disse de errado o que é que está a acontecer será que eu me enganei será que eu não disse a palavra que eu queria dizer e eu que sou naturalmente ansiosa acontece já me aconteceu eu estar a debitar de isto a dada altura mas a minha mente está noutra coisa qualquer ainda está a pensar o que é que aconteceu com aquela pessoa o que é que eu fiz de errado há muita coisa a acontecer não sei se é execuível mas seria engraçado após o espetáculo de stand-up não quer dizer que consigamos decorar todas mas pelo menos aquelas que estão mais perto de nós essas pessoas e não fui uma espécie de entrevista de documentário e a pessoa expunha o testemunho a razão pela qual se comportou daquela forma e podia ir ligar àquilo que estás a pensar mas podia ser outra coisa estava a pensar no jantar da manhã uma coisa assim desse género às tantas podias pôr uma pessoa que se riu muito a pessoa às tantas nem estava a prestar atenção àquilo estava-se a rir de uma piada anterior percebeu agora não é? o fenómeno público o riso ninguém o consegue explicar até à sua essência é por isso que há várias várias teorias à volta dele quando é uma massa grande de público tem muito que ver com o contágio por vezes há uns focos de rios e depois o resto acompanha e lá vai e se fosses fazer uma entrevista a cada um se calhar três ou quatro perceberam a piada e os outros é rir-me porque fui na onda fui na onda é para rir aí é para rir então também não sei rir é claro que eu estou a criar uma hipérmula mas o contrário também acontece há aqueles momentos mais tensos em que se riem duas ou três pessoas e as pessoas que estão a rir estão a olhar para o lado se podem ou não continuar a rir e acontece a qualquer um de nós tu estás numa sala grande não é? riste e só se ouve o teu riso tu vais fazer o máximo para nunca mais te rires porque é uma exposição enorme ou logo a seguir há uma gargalhada geral e tu percebes ok eu na outra vez só me rio porque só eu é que percebi e depois entras novamente no comboio ou então há ali duas ou três punch só tu é que achas graça pá tu fazes um esforço para não te rires eu já vi muitas pessoas a rir-se para dentro eu na outra dia vi um senhor achei que ele estava a divertir-se imenso e ele no final veio falar comigo e disse-me que adorou porque estava-se a rever na esposa e eu estava a vê-lo Roberto sabe o corpo dele a rir-se os ombros aquelas pessoas que se riem com os ombros ele estava a rir-se com a mão à frente da boca a rir-se muito não ouvia gravação provavelmente não se ouve riso nenhum porque ninguém se estava a rir então o senhor sentia-se mal de estar a rir não é? eu não sou tolo não vou estar aqui a rir nós socialmente nós temos um bocado de vergonha temos muita vergonha de choro mas temos também muita vergonha de nos rimos quando alguém se ri muito alto sei lá acho que é assim uma espécie de parece que é visto como falta de educação risco muito alto o riso tal como o choro mas o riso se for levado ao limite tem talvez um lado ainda mais exagerado sobretudo numa sociedade em que a imagem é conta está toda a gente a tentar vender uma imagem que muitas vezes não tem que ficar com a realidade sucintamente estás a vender a tua melhor cara minha melhor cara e depois pode ter um significado qualquer e o riso quando te atinge a tua cara desfigura-se pode ir para sítios que tu se visse se pusesse ao lado a tua cara de trabalho e a tua cara de riso e nem sei quem é esta pessoa como estamos a viver num regime da reputação sobretudo pessoas com alguma celebridade influencers ainda que isto seja um grão na sociedade muitas pessoas depois veem neles modelos eles têm sempre aquela postura cada vez mais rígida até por força do Botox cada vez mais Botox vamos chegar a uma crónica muito fixe no escritório Gonçalem Tavares em que fala do Botox e cria uma espécie de cenário distópico em que todas as pessoas têm Botox gostei desta imagem em que entretanto já ninguém se ri ou ninguém chora porque é sempre a mesma cara ligando com isto o riso ok a manifestação de algo que está a provocar algum entusiasmo para algumas pessoas é uma espécie enganosamente é a brisa porta à vulnerabilidade também e há pessoas que não gostam disso no limite se vivermos numa sociedade em que toda a gente tem Botox imagina um público cheio de Botox a cirurgia ficou mal feita estão sempre a rir ou a sorrir vá porque este lado do riso que torna a cara que é uma coisa respeitável em algo que se aproxima do animalesco numa sociedade que vive muito da imagem não é bem visto ou estamos todos e ninguém repara em ninguém não é? do ponto de vista vá filosófico está presente desde há muito nos círculos mais elitistas se conviveres com uma pessoa da alta sociedade o risinho dela é uma coisa mínima para não desfigurar o rosto não vá sim é muito trabalhar não podes figurar a cara caso contrário a cara às tantas pode nem sequer ser associável ao estatuto que a pessoa acha que tem não sei se há aqui alguma ligação entre isto eu acho que eu acho que para mim o que mais me estimula no humor é precisamente isso é tu quando tu consegues chegar a alguém e fazer aquela pessoa rir tu estás de facto a torná-la mais vulnerável não é? ela de alguma forma está satisfeir para ti comecei a querer ter graça voltamos à questão das mesas de almoço e de jantar lá em casa dos meus pais às vezes as conversas estavam a ser tão sérias tão chatas sabes? e eu estava a olhar para eles sei lá às vezes estavam lá os meus tios tios com quem eu estou duas ou três vezes no ano não tenho grande confiança e eles estavam a falar de um assunto qualquer e eu do nada a dizer-lhes assim pois é eles se calhar nem fazem sexo e aquilo para mim é muito divertido é muito interessante tu veres a reação das pessoas porque há pessoas primeiro rejeitam aqueles primeiros milésimos de segundo as pessoas rejeitam profundamente o disparado que tu acabaste de dizer mas depois não resistem porque foram apanhadas de surpresa e porque as pessoas gostam de se rir de sexo podem não querer mostrar naquele momento mas gostam para mim é é super motivador ver essa pessoa completamente desconstruída desmontada a pessoa naquele momento fica é muito egoísta porque sabe-me bem mas também eu acho que é altruísta porque tu estás a permitir à pessoa desligar um bocadinho daquele desse tal desse tal escudo que as pessoas têm que nós todos temos social e de repente naqueles milésimos de segundo somos todos crianças pá, para mim o mundo era muito mais bonito se nós conseguíssemos fazê-lo mais vezes eu sinto muito isso que as pessoas não têm essa não se dão ao direito de estarem nessa posição há uma ideia não sei se vou dizer porque já disse aqui algumas vezes e nem sei se liga diretamente há uma ideia dos antigos gregos quando eles falavam para eles o amor e aqui o amor é barra arte, criatividade porque o Deus Eros teve várias variações mas o amor e a morte estão muito próximos segundo o entendimento deles tu amas uma pessoa quando estás tão próxima dela que se a pessoa quisesse te podia matar e o riso é uma versão mais diluída disto no limite acontece tens isto presente mas aquele sketch dos Monty Python da piada mortal em que eles riem tanto e começam a morrer pessoas é claro que isto não pode ser verbalizado chega-os a palco eu quero uma piada tão boa que quero matar-vos a todos podes sonhar com esta ideia no limite é isto que tu queres queria uma piada tão boa que no fim ficavas a pensar ih, sou grande comediante mas morreram 150 pessoas já fiz qualquer coisa pela Comédia Nacional e pelo mundo em geral exatamente e pelo mundo em geral claro que sim claro que sim não seria sustentável? se calhar só podias fazer um, dois espetáculos por ano se tivesses uma tour às tantas começavas a matar o público dos outros comediantes e depois vinham os familiares dessas pessoas que morreram ao espetáculo seguinte é que depois se tornava-se uma espécie de desafio eu vou ao espetáculo não vou morrer e morrer isso era extraordinário eu sou invulnerável às piadas deste gajo ou desta gaja e depois morriam quando isto se tornasse um ritual as pessoas eu vou ver o espetáculo não sei se morro ou não seja como for vou já fazer o testamento seria o único espetáculo em que tu espetáculo de comédia mas tinhas de fazer um testamento tinhas de preparar várias coisas acho que tem que ver muito com a vulnerabilidade tão válido no riso como noutras manifestações apesar de haver nos últimos anos nas redes sociais e as redes sociais são que são esta vocação performática para a vulnerabilidade que já há influencers este é o lado também humorístico de gravam-se a chorar poder assistir a isso também devia ser engraçado que certamente não choram à primeira olham o plano não ficou bem deixam-me chorar outra vez num humor há esta apologia à verdade ao ser espontâneo à empatia tudo muito bem em teoria são coisas que me agravam depois na prática há perversão disto tudo já vi isto milhares de vezes no twitter alguém um ativista de sofá devíamos ser mais empáticos etc etc o humorista faz uma piada que ele não gosta primeiro comentário logo devias morrer porra empativa para a rápida marca um espetáculo e eu vou lá a vou ver e vou lá mais uma vez é engraçado de um certo ponto de vista aquelas pessoas que desejam doenças aos humoristas supondo realmente toda a gente tinha este poder menos de nada acabava-se o humor uma necessidade para parecermos boas pessoas na prática não estás a conseguir praticar essa empatia o primeiro tema de conversa o lado fragmentário do pensamento quando chegas a adulto não há assim muita diferença só que consegue-te ocultar as tuas falhas seja com letras linguísticas ou com palavras da moda há pessoas que não conseguem dizer duas frases sem pôr a palavra empatia ou privilégio gratidão como se tornaram letras privilégio numa frase que não tem nada a ver com privilégio mas por que ré que esta palavra está aqui é que mal incrível não é? agora tudo é incrível ah mas sim 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 eu recordo de há uns anos um workshop qualquer na altura chamavam-no boinas do 5 para a meia-noite houve lá uma parte que falava nisso eu não sei sim o Borges o Luís Filipe Borges não é? ou não? numa das esquinas desse workshop ele estava a falar nisso eu não sei se eu leio os nomes adjetivação à cascais tudo incrível magnífico etc etc e naquela altura pelo menos as pessoas estavam a ouvir aquilo parecia claro ok isto é pobre passaram 10 anos ou o que foi e é aquilo que eu vejo a maioria das vezes mais uma vez o problema da comunicação não consegues ok há aqui um problema de vocabulário se calhar há aqui outra razão pela qual isto acontece este tipo de linguagem é potencialmente inofensiva tu não consegues ofender ninguém e dizer que algo é incrível mas lá está eu acho incrível que as pessoas achem as coisas incríveis a minha dúvida é que se de facto se estão mesmo a achar incríveis é pouco provável que tu aches tudo incrível e que estejas sempre grato a banalização tu usas lá está já sabes que encaixa bem aquela palavra ali nós cada vez sentimos menos dá-nos cada vez menos a liberdade de sentir e portanto é pouco provável que tu aches tudo incrível até porque se tu achas tudo incrível quando realmente aparecer alguma coisa incrível tens de arranjar uma palavra nova e as pessoas não sabem arranjar palavras novas mais ou menos isto que acontece sem as pessoas se darem conta a primeira manifestação deste fenómeno que eu vi foi nas despedidas dos e-mails não sei onde é que começou mas vou dar aqui algumas etapas eram cumprimentos ou ouvidos nos tempos os melhores cumprimentos agora já tem uma variação que eu já não me recordo é vamos sempre neste sentido eu acho que é um fenómeno parecido àquilo do azeite é azeite depois começou a ser azeite virgem depois azeite virgem extra agora é azeite virgem extra não sei o que depois é azeite virgem extra 100% português o rótulo está cheio de coisas azeite virgem extra 100% português 100% biológico nem sabia que havia azeite sem ser biológico é logo a primeira e vamos sempre neste sentido o que é que terá corrido mal com os primeiros cumprimentos para que tu depois selecionasses só os melhores quanto muito punhas os melhores cumprimentos para si depois a pessoa recebe aquela informação e pensa assim olha seria um abraço seria um abraço ou exatamente não passou bem agora assim fica até mim me pode deixar na dúvida o que é que a pessoa quis dizer com aquilo não é? por acaso nunca me passou pela cabeça a responder quando se refere a cumprimentos ou dê-me exemplos de tipos de cumprimentos que acha melhor só para ver se estamos a falar a mesma língua ou não porque eu posso não lhe desejar os melhores posso querer só outro tipo de cumprimentos não é? não nos conhecemos assim tão bem para eu desejar os melhores não ou aquilo que eu fiz por si não merece que me dê o melhor de si não é? eu se calhar precisava só de um obrigado não é? ou alguma coisa assim do gênio agora levaste-me para um caminho isto dava quase um segmento de uma de uma comédia romântica depois o namorado ao marido dás-me um beijinho na cara e ele tu há pouco a uma pessoa que não conhecias deste os melhores cumprimentos quem é essa pessoa? pode ser da esfera só da brincadeira mas a pessoa levava a sério eu quero receber os melhores cumprimentos onde é que nos vamos encontrar para eu receber os melhores cumprimentos? certo não é? o que é que tu estás disposto a dar-me para que eu sinta que foi o melhor cumprimento que tu tinhas para me dar isto pode ser uma coisa até preparada já com alguma antecedência nunca tinha pensado nisto mas eu a partir de agora vou ser mais querida crítica com as pessoas que me rodeiam também seria estranho por algo do género para já fiquemos só pelos cumprimentos do ponto de vista racional seria o mais óbvio mas tu não podes acabar o e-mail assim ainda para mais que está toda a gente habituada agora aos melhores cumprimentos nota de rodapé estive a pensar neste assunto e a nossa relação não está assim tão séria de eu desejar os melhores cumprimentos vamos começar nos cumprimentos uma pessoa que agora receba só cumprimento vai estranhar é seco não é? é seco eu recordo quando isto começou a acontecer não dos cumprimentos mas das redes sociais os chats até os fóruns eu recordo o mundo era preto e branco num fórum à volta de um tema qualquer não interessa e depois alguém disse ok percebo o que tu disseste mas não puseste emojis logo passas a imagem de que és uma pessoa fria e insensível isto para aí há sei lá 15 anos ou mais e eu fiquei a pensar naquilo esta pessoa tem problemas é engraçado na altura era uma exceção e agora tornou-se regra até já há bits à volta disso eu desconfio das pessoas que pontuam as frases no chat e fazem o retrato psicológico com base na pontuação há tantas reclamos para o Saramago não usa trafessão dois pontos o que é que podemos dizer acerca do Saramago a primeira manifestação desse tipo de comportamento em que os emojis que eu preciso de saber tornou-se comum mesmo na publicidade talvez se me recordava do slogan atual da McDonald's ou é isto é uma versão disto que é gosto muito que devia estar contido ou na imagem isto não era declarado antes não é preciso apresentar as mesmas coisas com todas as letras senão não vamos lá só não chegam lá alguém pode estar a ouvir isto mas este gajo é estúpido ok não me contraponho isto é porque não estão a ouvir a camada de livros que tu tens atrás de ti é posto pós-produção e é para dar aquela imagem de pessoa que lê mas eu não li nada eu só gosto de amontoar livros numa cama é só o que eu gosto para-te passar a mensagem escolhi a parede mais branca que eu tenho na minha casa que é para tu veres que eu não tenho livros que eu não tenho estantes não preciso de estantes porque eu não tenho livros aí eu interrompito não ia dizer nada especial mas não sei se estás a par do fenómeno dos youtubers aquelas fraudes vida de luxo muita opulência Lamborghinis namorada nova semana sim semana não casas depois são acusados de burla aparecem com uma parede branca sem nada com uma camisa interior que foi comprada em segunda mão olhem para mim eu sou uma pessoa nova fui encaminhado para aqui sem querer passo uma semana como a memória coletiva também não é assim grande de espingarda outra vez aparecem os Lamborghinis aparecem as casas aparece a vida até este lado já foi guionado este racismo não vai levar a lado nenhum mas acho engraçado como há esta flexibilidade a opulência é isto que eu quero passar é isto que vocês querem acontece uma coisa de mal isto é uma parede branca não tem nada a camisa nem sequer é minha visto isso recentemente com o Castelo Branco não é? foi uma notícia de abertura que ele tinha as raízes do cabelo por pintado não é? quem tem algum sentido crítico não é? consegue perceber que há aqui uma incoerência muito grande não é? eu não sinto que deixe de ser eu própria quando estou triste ou quando estou feliz sou exatamente a mesma pessoa para quem está do lado de fora e vê a situação sem se ligar emocionalmente não é? consegues fazer uma leitura consegues ver esta incoerência o preocupante sobretudo em relação aos youtubers porque são pessoas que chegam a um público muito jovem os jovens identificam-se com aquilo e acham que aquilo acreditam que aquilo é verdade não é? que aquilo que a pessoa está a passar é verdade e lá está também é sinal dos tempos não é? de que os nossos jovens não têm parece uma velha os nossos jovens não têm disse-te parece uma velha não têm não têm sentido crítico desculpa esta parte se há país certo para ser velho é em Portugal ora ora eu não sei se é o terceiro país com mais velhos estamos bueda bem quem está com o espírito velho está muito bem para quem é pedófilo está bueda mal não chega tanto não é? não é um conquista tanto dentro de pouco tempo os pedófilos vão ter de emigrar ter crianças e isso é bueda triste do ponto de vista prático ok, pedófilo é mau mas um país sem sem crianças é um país sem futuro o indicador para percebermos se o país tem futuro ou não é os pedófilos se não há pedófilos num país não há futuro não percebo como é que os políticos não estão a pensar nisso mas mas sabes que isso também me preocupa como mãe porque significa que vai haver aí um período temporal em que as crianças vão ser sobrecarregadas não é? porque há menos exatamente além da oferta e da procura agora fui para um sítio certamente no diagrama de Venn deve-se encontrar pessoas desse género pedófilo mas também racista esse pedófilo vai ter de abdicar se se ingir às crianças portuguesas o reservatório é pouco ele vai ter de abdicar um pedófilo racista neste caso é um exemplo de que nem sempre o racismo é mau que é muito fácil as pessoas dizem ah é o racismo mas neste caso em específico é bom ele ser racista ou não? é muito bom ele ser racista temas muito batidos eu acho que é um desafio como é que eu posso olhar para esse tema seja da pedófilia seja por exemplo da violação de um ângulo novo eu acho que nesse aí acho que consegui encontrar mais ou menos um ângulo novo estar a pensar na economia do país e no futuro do país e de repente ponha o pedófilo na equação apesar disto ser macabro faz sentido um raciocínio à prova de bala um país sem pedófilos é um país sem futuro pode ser gostoso ouvir mas é a realidade ninguém consegue refutar este raciocínio e é impressionante como ninguém legisla nada relacionado com os pedófilos os direitos dos pedófilos mas isso nos Estados Unidos já estão aí eles estão sempre mais à frente claro não querendo ir para aí porque já fui bastas vezes mas há ideias assim dos Estados Unidos quanto a mim das melhores ideias que já foram criadas na humanidade frases como para de argumentar que a lógica é racista é daquelas frases eu não fumo mas dá-me vontade de pegar no fechaduto e fumar assim deixa pensar na vida no ambiente da universidade eu agora vou dizer uma coisa certeira para de argumentar que a lógica é racista assim o que é que falhou aqui nisto tudo o que é que falhou tu estás numa sociedade século XX ser humano o cume da criação não te faltam livros não te falta informação tu até se calhar entraste com mérito da universidade és um aluno distinto eu agora vou interromper o debate ouçam esta parei de argumentar que a lógica é racista é fácil dá vontade de pegar nas chaves da universidade saiam todos vamos fechar não vale a pena foi um erro a gente pensou que íamos para um caminho melhor conhecimento ia trazer coisas boas já vimos que não fechem a escola transformem isto num hostel chamem os pedófilos só esse princípio do parem de argumentar não é? sim tudo aquilo que tu vais dizer a seguir já mas isso é bom a punch é linda que a lógica é racista e isto humoristicamente é engraçado mas do ponto de vista mais sério e é aqui que o novo ativismo cai na esparrela pode partir de um sítio bom ok há racismo acho que é evidente podemos ver mais menos mas é evidente ele existe desde o início e vai continuar a existir o homem vê no estranho a razão para todos os males podemos racionalizar isso tentar diminuir e é este o caminho um ativista pensar que esta é a frase certa quando não se dá conta que ele está a ser mais racista com esta frase que os antigos racistas que ele está a dizer neste caso estava a falar de uma comunidade negra os afro-americanos ou os negros ou os pretos dependendo da escola de pensamento a lógica nem é para eles e certas pessoas não se darem conta que isto é mais racista que o antigo racismo faz-me rir porque gosto de ver o mundo arder e acho que já que não conseguimos acabar com o racismo já que não conseguimos acabar com o sexismo já que não o machismo etc etc essas coisas o que eu peço às pessoas é uma espécie de de autoria um insulto fico muito chateado quando alguém se dirige a outra pessoa que é supostamente racista e diz racista de merda trabalha mais porque que raio é que adicionas de merda racista já é suficientemente mau em vez de racista de merda prestigiave racista muito mais valor é alguém que na escala dos racistas trabalhou e está no topo mesmo neste campeonato dos insultos e das agressões verbais estamos cada vez menos inventivos uma forma de se combater o racismo pode ser por exemplo criar um globo de ouro para o racista do ano podia criar uma competição enorme e o pessoal estar ali o ano todo a dar tudo uma possibilidade da outra é que às tantas o racista da velha guarda isso já nem sequer é racismo isso é uma performance de racismo os puristas vocês já estão a pensar em coisas sem pensar no alvo vocês são racistas de sofá é isso que vocês são não saem à rua para serem racistas isso levou-me para a questão da deficiência nós estamos a falar de temas muito sérios mas imagina como o terapeuta da fala já lidei muito e lido ainda com vários tipos de deficiência ou incapacidade ou como lhe quisermos chamar é muito fácil as pessoas ofenderem-se com piadas feitas sobre a deficiência e eu percebo que possa ser um tema que não seja tão consensual como outros mas a questão é que eu sinto que se nós partirmos do princípio de que a deficiência é um tema do qual não se deve falar nós estamos a discriminar os deficientes não é? se nós se nós dizemos que não se pode falar dos deficientes é porque existe alguma fragilidade nos deficientes que não existe no resto da sociedade e se o objetivo é que nós queiramos que eles com as suas particularidades tal como nós temos as nossas estejam exatamente no mesmo nível que nós sejam criadas as oportunidades e as condições para que eles estejam no mesmo nível que nós nós temos de facto de os tratar da mesma forma e tratar da mesma forma não é tratar mal o que se faz no humor não é tratar mal ninguém o humor não tem por princípio tratar mal ninguém se alguém está a fazer humor com o objetivo de tratar mal alguém ou alguma classe não está a fazer humor está a fazer outra coisa totalmente diferente eu acho que não há outra forma de nós tratarmos as pessoas com algum tipo de deficiência de forma equalitária se nós as começamos à partida a discriminar determinados contextos não se pode fazer piadas sobre deficientes porquê? e há vários exemplos de pessoas com problemas de mobilidade há um humorista mais para o lado negro e faz uma piada sobre um sei lá paraplégico normalmente essa pessoa vai ter com um humorista porque epá finalmente fizeste uma piada comigo fazemos de conta que essas pessoas não existem isso elas já pouco existem e a verdade é essa infelizmente ainda pouco existem na sociedade há muitas pessoas com deficiência que nós não sabemos que existem porque elas não estão na rua exatamente se nós evitamos falar do assunto é sinal primeiro que nós estamos ainda desconfortáveis com a deficiência e portanto há uma coisa que está errado ainda nós próprios nos sentimos desconfortáveis de falar sobre esse assunto como depois também estamos preocupados porque é um público intocável e depois é assim eu acho que tu fazes uma piada se o público não gosta tem todo o direito em não gostar se o público começa a não gostar o humorista vai fazer piadas diferentes a arte é assim que funciona portanto como uma pessoa como tu sabes com muita experiência no humor vou-me rir porque quem não sabe pode achar que eu sou mesmo e não sou eu até não digo isto como pessoa que está a fazer humor digo isto mesmo como civil que ouve falar de deficiências e também como terapeuta da fala porque sinto que há um bocado existe sim esta discriminação e nós se não queremos discriminar então vamos não discriminar em nada numa roda de conhecidos ou de amigos se houver se cada um começar a dizer este tema não este tema não e esse ali um clima de tensão não existe um único propósito para ter amigos se não há-se tanto a dizer a objetificar e extrair dele apenas uma coisa se tu te aproximas de pessoas para sentires mais tensão do que aquela que tens quando estás sozinho se eu não me sinto bem aqui também não vale a pena se tu pensar no limite que palavras é que posso usar e de que forma é que as posso articular é provável que uma coisa ou outra saia ao lado e de magoa de alguma forma porque mesmo nós não conhecemos o território das nossas vulnerabilidades no entanto isto é sempre sujeito a ajustes vamos falhar tendo isto na cabeça eu vou dizer as coisas mais superficiais mais sensual mais da moda isto aqui parece que está a reunir consenso tudo o que foge disto não posso dizer e seja nas redes sociais e às vezes entre vá na vida dita real começa a haver uma espécie de afunilamento há temas demasiado sensíveis e se tu vais com essa cautela para uma conversa de conhecidos ou de amigos é como se entrasses numa espécie de tribunal uma frase errada de começares a ser julgado sim eu não sou contra o julgamento ridico aquelas pessoas eu não julgo ninguém mas tu és diferente quer dizer que tu não julgas nada esta ideia pode não parecer atraente estar a julgar perpetuamente dos outros isso de facto acontece de forma mais ou menos consciente de forma mais ou menos passageira passa-te alguém e tu estás já a fazer uma espécie de juízo em relação a aquela pessoa depois capta-te a ti como um ser humano será que isto é alguma validade? será que não? será que pelo facto daquela pessoa usar jardineiras faz dela um jardineiro? ou está grávida? este tipo de juízos anda muito próximo aos da astrologia são coisas muito aéreas o problema é quando tudo ficas aí mas fingir que o ser humano não julga eu acho que é uma ideia muito infantil acho que é importante nós termos a consciência que o julgamento nos condiciona não é? eu acho que é importante nós termos essa noção e depois termos a capacidade de tu vês uma pessoa que tem aspecto jardineiro e a seguir estás a ter uma conversa com ele e dás-lhe o benefício da dúvida de que ele eventualmente possa ser outra coisa qualquer está tudo bem nós não conseguimos controlar a nossa imaginação acho que isto também é a nossa imaginação a falar se tu vês uma pessoa que parece um jardineiro e tu não gostas de jardineiros e não queres falar com jardineiros faz-lhe lembrar a primavera faz-lhe lembrar as alergias e eu não quero pessoas destas alergias e eu tenho alergias ao pólen pois ou fui picado por uma abelha no Senhor de Matosinhos sem dúvida eu não sou psicóloga os psicólogos têm essa obrigação de tentar não julgar também estão a efetuar uma espécie de juízo caso contrário seria algo tão fluido tão fluido que dizer uma coisa ao contrário dessa coisa era exatamente igual é um julgamento profissional eu acho que isto é um cenário utópico se daqui a algumas décadas esta for a ideia que perpassa todas as cabeças o julgamento é mau no ambiente tribunal os juízes epá eu não vou julgar ninguém porque eu acho isso incorreto e a pessoa ok então como é que fazemos julgamos uma moeda ao ar mas isso não será mais desumano eu não quero julgar eu não quero passar por uma pessoa então por que raio é que isto se arrasta há 30 anos se você não quer julgar não sei eu sempre fiz isto assim e quem é que ia lançar a moeda não é? porque há aí também um julgamento em relação às pessoas que lançam a moeda não é? há um preconceito quem é que tem aspecto de lançador de moeda? exatamente pois tinha de existir uma espécie de árbitro que se daria a verificar se a moeda estava ou não viciada e mesmo que não estivesse começavam-se a fazer registros epá nos últimos 10 julgamentos calhou-se sempre cara se fizéssemos uma análise de 5 mil casos percebíamos que a moeda até não é uma moeda batuteira isto para as massas certamente ou ele lança a moeda e olha e diz assim olha julgo que sei o coroa julga? não só um lançamento é a melhor de 3 é a melhor de 5 e entretanto criava-se uma espécie de economia paralela só para averiguar se a moeda olha mas é assim que seria muito mais divertido seria? um absurdo focando nos Estados Unidos eu não sei se é mais absurdo do que ter um painel de pessoas que julgam os Estados Unidos eu acho que é um país é como se fosse um jardim zoológico de coisas que ou são animais exóticos ou de animais que já não deviam existir um podcast de um comediante ele não estava a fazer humor ele estava a dizer que gostava muito de avaliar e ir a tribunal apareceu dele se as pessoas eram inocentes ou culpadas e no decorrer dessa conversa ele eu acho que essa coisa das provas mas chativas demora muito tempo eu consigo ver sabe? saiu assim poças e depois mais à frente logo uns meses a seguir vi uma comediante também a dizer no assunto do Castelo Branco essa coisa das provas isso é entediante isso é demora tempo agora perceber e depois tem provas mas não são realmente concretas a ponto de podermos julgar uma pessoa é pá despachem lá isso resolveu-se como uma lança dela de luzes ou assim uma coisa mais como é que eu ia dizer excêntrico nossa sociedade é realmente isso é a sociedade da eficácia é para despachar mas o problema é quando chega à justiça estamos a julgar uma coisa séria estamos a julgar a vida de uma pessoa no limite estamos a decidir o destino de uma pessoa se for quanto mais grave for a pena aplicável mais influência ter na vida dessa pessoa ver isto com esta ligeireza como se estivéssemos a ver um vídeo de uma dancinha do TikTok é sintomático também da sociedade em que nós estamos eu ainda não vi a série já vi muita gente a falar há uma série há um livro não sei se é painkiller salvo erro está na Netflix há um problema enorme não há só um problema nos Estados Unidos e também não é o único país com problemas não é um problema acho que é um erro de percepção sobretudo das pessoas que estou a pensar por exemplo naquele gajo da Proces como ele atinge um certo estatuto logo se isto deu para mim logo os Estados Unidos é isto pois descarta toda a estratificação dos Estados Unidos o problema enorme com os sem abrigo ou como os brasileiros dizem os moradores de rua que é uma expressão fantástica é mais otimista típica não é que é um exemplo disto politicamente correto entretanto vais farlando a linguagem e aquilo que devia designar uma realidade concreta já não tem ligação com a realidade se o sem abrigo passa a ser morador de rua então não há problema não há problema isto parecem sempre casos isolados mas são sintomas de uma ideia mais ou menos geral eu recordo em Portugal já não sei qual foi o ministro que andou à volta disto quando se começou a fazer força que se deixe de utilizar a expressão sem abrigo para pessoa em condição de sem abrigo e assim que mais ou menos se formalizou isto epa grande conquista civilizacional e esse porra realmente isto é tudo sintomas da mesma coisa queremos de uma forma mais ou menos manifesta uma espécie de curto circuito com a realidade nós queremos a realidade como está isto não está agradável vamos fantasiar enganar a mente não é? há várias doses há a dose portuguesa há a dose brasileira há a dose cavalar dos Estados Unidos essa série que eu não vi mas quero ver que explora esta ligação que o pessoal dos Estados Unidos tem com as drogas ou com os medicamentos é uma tentativa ou há várias tentativas de desligares da realidade e isso usado de forma sistemática e eu não sei se tem que ver eu até acho que foi um filósofo que andou aqui a pegar nestas ideias se isso depois não é o politicamente correto ou as variações disso se não vem ver esta ideia se pensavas no politicamente correto o que é que é? onde é que ele brota? é a incapacidade de tu lidares com a dor e numa sociedade que é incapaz de lidar com a dor das duas uma ou enlouquecemos ou fantasiamos e fazemos de conta que isto é uma Disney e nem é bom para a Disney estou aqui a ligar várias coisas li uma crónica há uns tempos de um poeta chamado Manuel António Pina eu recordo-me sempre porque as imagens são fortes aquilo deve ter sido 2006 entre 2005 e 2008 houve uma greve nos Estados Unidos é que? Disneyland? será? na Disney nos Estados Unidos uma greve dos figurantes e esta imagem de ver imaginar ver a Minnie sim a Minnie ver a Mickey e o Donald todos a dizer epa esta merda não isto assim não pode ser quando li isto ganha o dia imaginar isto em Astoria Disney aquilo deu um espetáculo no caso da Disney eles querem vender esta imagem de tudo é perfeito quando na verdade não é perfeito nós sabemos que o mundo é mais ou menos isto mas quando chegamos à Disney em que eles querem passar isto é uma fantasia isto é a perfeição olha só princesas e príncipes olha só fadas fadas por todo lado já não sei para onde é que ia para dizer a verdade para dizer a verdade não sei se queres dizer alguma coisa deste novelo de imagens mas pouco estávamos a falar quando estávamos a falar do riso falaste também do sexo e em como eu acho que também tem uma relação quando pensas na forma como as pessoas recebem seja o riso seja o sexo eu acho que pelo menos em Portugal há assim uma certa não diria aversão mas o que é que as pessoas pensaram de mim ser uma rir de uma piada sobre o sexo ou aquilo que há pouco estávamos a falar da contenção podendo ou não ser à volta do sexo mas a leitura que eu fazia que me dava muita vontade de rir é que de alguma forma quando tu te rires disso tu rires-te quando te identificas e portanto quando tu rires de sexo estás a admitir que fazes sexo tu fazes uma piada qualquer sobre sei lá não faço sexo há uma semana e alguém rir-se muito o que aquela pessoa não foi-me estar a dizer é que já sabe o que é ficar uma semana sem fazer sexo e por isso é que é eu acho que é um dos temas que dá-se sempre as pessoas identificam-se sempre mais e provoca sempre aqueles risos que são aqueles risos de as pessoas inicialmente não se querem rir mas depois riem-se muito porque é impossível não é? elas não se identificarem com sexo porque as pessoas já fizeram sexo naquele contexto que te dizia há bocado familiar aquilo dava-me mais gozo por isso porque eu percebia que há tal resistência tipo eu não me posso rir disto não é? eu não me posso rir disto porque senão toda a gente vai perceber que eu já fiz sexo isto ainda é mais engraçado porque são pessoas com 50 e tal anos não é? toda a gente sabe que fazemos sexo mas se ninguém falar pode ser que não se perceba e o sexo é um tema o sexo é um tema não é por acaso que os humoristas falam muito de sexo não é? mas é um tema muito especial eu própria eu quando faço piadas sobre sexo eu estou a fazer terapia a mim mesma não é? brincar com sexo também é uma forma a mim de me de me ir lembrando que o sexo é uma coisa normal na nossa cultura e na minha na minha educação em particular muito católica tudo que são questões sexuais são tabu sempre foram tabu e ainda hoje são eu também preciso fazer esse trabalho em mim e eu e se calhar muitas pessoas mas acho graça ao tema do sexo por isso tu há um bocado falavas no rir estávamos a falar no rir que as pessoas quando se riem riem-se muito alto e viram meio animais um bocado à semelhança de quando nós fazemos sexo quando nós nos estamos a rir nós o nosso corpo relaxa nós relaxamos os esfíncteres não é por acaso que quando as pessoas riem muito acontecem acidentes são duas situações em que nós entramos ali num estado alterado do nosso corpo muito interessante que nós consigamos no fundo naquele momento estão a acontecer duas coisas ao mesmo tempo quando estás a rir muito estás quase a fazer sexo contigo próprio não é? é claro que pode ser sempre visto de uma perspectiva ananista de alguém que está a fazer rir os outros quando se compara quando uma piada resulta ou uma atuação que é muito boa há comediantes que se dividem dizem que é tão bom como um orgasmo e há outros dizem é melhor que um orgasmo depois depende das escolas e precisaríamos de perceber mas que riso é que foi esse? que riso? ou que orgasmo? é o orgasmo? estamos sempre aqui no domínio do inquantificável esta experiência é melhor que um orgasmo fala-me mais e o contrário também o riso e o sexo duas formas de perdermos as máscaras até eu acho que foi o diálogo que disse qualquer coisa desse género no sexo que descobrimos quem são as pessoas é muito difícil tu conseguires manter uma máscara após uma noite de sexo se bem que há sempre uma máscara há sempre quando tu te estás a rir é porque desembaraçaste de qualquer coisa de um fardo ainda que o fardo depois possa voltar o fardo é uma espécie de bumerangue vai à vida depois volta outra vez inventário das dores estão cá todas mas durante aquele momento do riso alivias um bocado e o sexo muitas vezes também é isso ok sinto-me melhor mas ah ok os problemas voltaram todos ah ok está tudo igual está tudo igual estou a bocado falar das máscaras e eu acho que o sexo já te terá certamente acontecido e vou ter todo o gosto em ouvir todas as tuas experiências Roberto mas já me aconteceu a mim acredito que a muitas pessoas quando tu estás a fazer sexo com alguém sobretudo nas primeiras nos primeiros contactos que tens com essa pessoa ela diz ou faz coisas que tu ficas tipo quem és tu eu não estava à espera que tu dissesses isto precisamente porque tu até já podes ter passado muitas horas à conversa com aquela pessoa mas há qualquer coisa nela que porque aquilo que ela diz diz muito sobre ela não é? sim sim eu agora não sei porque é que eu imaginei isto eu sei para onde é que tu vais mas imaginei este caso particular que é nem sei se vou dizer mas olha o Fernando Rocha fazer sexo o Fernando Rocha é conhecido quando faz stand-up e contar anedotas é um palavreado muito carregado é como se o discurso dele fosse levado em ombros pelo caralho e pelo foda-se uma espécie de faraó em que os escravos é o caralho e o foda-se e não seria engraçado perceber que ele no sexo é exatamente o oposto é exatamente o oposto muitas vezes é isso que acontece há pessoas com provocação ou por etiqueta têm uma linguagem despojada desse tipo de palavras depois na cama completamente o oposto e até é isso que preferem seria engraçado porque o Fernando Rocha é exatamente o oposto mas fará sentido os humoristas de alguma forma identificam-se com aquilo que fazem e lá está às vezes é mais fácil tu falares quando estás em dor escreveres-te isto quando estás em dor ou quando alguma coisa te perturba porque a tua emoção está lá naquilo se tu estás ligado com aquilo emocionalmente é mais fácil pensar sobre o assunto e também sentes mais vontade de o fazer e portanto essa lógica de vou falar sobre o sexo porque o sexo é uma coisa que me atormenta faz-me todo sentido eu estou facilmente a ver o Fernando Rocha a fazer amor às escuras por exemplo ser uma espécie de Paula Bobon no sexo cheio de regras de etiqueta como é que chama a mulher dele é Sónia não é? diz alguma coisa mas durante algum tempo era aquela acho que a senhora ainda está viva mas era aquela quando pensávamos numa figura que é que esse tema para mim diz muito no sentido em que como outros é um tema tão explorado que é uma espécie de desafio raramente ia para aí mas por acaso agora surgiram duas ou três piadas o ser ainda está muito muito ao de leve sei a tese para onde é que eu quero ir que é explorar lá aqui quando pensamos no feminismo nós sabemos para onde é que vai o mesmo estatuto dos homens do ponto de vista prático o capítulo da masturbação masculina se for preciso há 100 termos para masturbação masculina masturbação feminina está um bocado escasso não sei o que é isso não sei o que é que por exemplo expressões para masturbação masculina punheta pívia serapitola eu só estou a pensar em uma única palavra expressões mais compostas se calhar expressões como afogar o ganso espancar o palhaço ou uma que eu gosto muito que é pouco conhecida esmigalhar o patife isto diz muito do homem de uma recorrência de violência no campeonato das mulheres há uma pergunta de todas as mulheres e ninguém usa que é afagar a rosa no meu caso poderia todo sentido não é? é a assimetria de termos é uma ligação fácil como a sexualidade foi sempre reprimida e no caso das mulheres ainda mais é normal que haja muito menos claro e a minha proposta é tem de haver uma aula feminista para ocupar-se com isto de vez em quando lançar termos para a masturbação feminina no abstrato fala-se de empoderamento feminino mas na prática ok apresenta-me termos o teu mundo é da dimensão do teu mundo das palavras este ainda não chega a lado nenhum é só a constatação desta assimetria entre termos do domínio da masturbação masculina e da masturbação feminina mas mesmo socialmente eu julgo que é muito mais aceitável a mulher fazer sexo do que masturbar-se ao contrário do que acontece no homem não é? para o homem é perfeito não só é normal como é necessário o homem masturbar-se para se preparar para depois consumar o ato já ao contrário a mulher se se masturba é só uma ordinária que se masturba é muito mais eu acho aceitável a mulher fazer sexo do que masturbar-se isso é muito interessante não é? há carradas de tempo que não ia buscar esta memória consigo dar um exemplo eu não sei se para a malta nova atualmente que anda na secundária mas aqueles joguinhos que nós fazíamos às vezes com a verdade e consequência da garrafa por uma razão ou por outra as conversas iam sempre aí calhava na masturbação e lembro-me exatamente as raparigas do circo diziam que nunca se tinham masturbado exatamente os homens não tinham um poder depois podiam dizer menos ou mais mas toda a gente dizia ou todos os rapazes diziam que se masturbavam quando calhava nas mulheres eu não me recordo nenhuma que tenha dito e muitas vezes com aquele que se podia dizer mulher mais radical ou um termo que eu em desuso conta-me bem para a frente ex mas quando chegava ao tópico da masturbação ninguém dizia que se masturbava era um dos meus divertimentos favoritos no lição era perguntar às minhas amigas se elas se masturbavam e elas todas me diziam que não claro tive aquele namorado este e aquele porque é amor porque aconteceu no amor o sexo na mulher pelo menos na minha altura e eu acho que ainda hoje é muito associado a mulher ama profundamente e portanto a mulher dá-se ao homem porque o ama a masturbação não tem rigorosamente nada a ver com o amor a não ser amor próprio mas também o amor próprio tem o valor que tem na nossa sociedade uma mulher masturbar-se para obter prazer não faz sentido não é? está certo e continua a ser válido é muito diferente um homem dizer que se masturba uma mulher não devia ser mas é assim que acontece no entanto há um aparecimento de certas figuras seja da aula do empreendedorismo seja mais uma vez repito uma ideia que eu tenha eu acho que é uma das apostas está aqui gravado daqui a 10, 20, 30 anos depois vão perceber se a minha aposta foi válida uma das grandes farsas da nossa época são algumas das terapias não estou dizer que são todas não estou dizer que a psicologia é uma farsa mas aquilo que me parece que vai acontecer com grande parte da esfera da psicologia e da terapia foi aquilo que aconteceu com a psicanálise quando surgiu a solução para todos os problemas depois ah isto afinal não é nada e depois ah isto afinal serve para alguma coisa só de leve que já citei aqui várias vezes seja entre pessoas ditas normais seja entre celebridades às tantas estão 20 minutos mais uma vez do ponto de vista humorístico diverte-me quando eu me dou conta disto 20 minutos em que duas pessoas estão a trocar citações de psicólogos tu estás a falar com uma pessoa que gostas e entretanto tu não consegues dizer nada porque só estás a utilizar citações de psicólogo e já estou a fazer uma espécie de sketch chamem os psicólogos e eles conversam vocês não precisam de conversar este medo de estar a dizer alguma coisa incorreta ou não estar a conseguir expressar determinada socorre-se de coisas que o psicólogo diz já não conseguem falar tu não conseguiste resolver problema nenhum estás há 10 anos não conseguiste resolver nada tu só estás a arranjar um fundamento para ser um filho da puta agir da mesma forma que agias há 10 anos exatamente ou se calhar pior só que agora arranjaste um fundamento e agora já conseguiste ser filho da puta sem o peso na consciência quando sobres na sociedade uma frase não é aplicada aqui mas eu acho que posso fazer aqui uma corrupção há uma frase acho que é de um poeta americano que diz que o ativismo é o novo yoga e eu acho que a terapia é o novo yoga para certas classes isto é uma visão pessimista não aplicável a tudo que daqui a uns anos vamos perceber ah isto foi um erro do Caraças é a minha perspectiva onde eu queria chegar há um aparecimento de figuras seja do empreendedorismo seja dos psicólogos que é uma espécie de psicólogo influencer mais uma vez não são todos estou a só pensar em alguns casos e isso também expõe aqui uma coisa quanto a mim o parecer de um leigo recordo nos últimos anos ter lido não deixa de ser curioso ou até não eu cheguei a esta epifania há uns meses que os livros mais interessantes sobre a mente humana ou mesmo às vezes a psicologia não são dos psicólogos mas são dos filósofos a pensar sobre o tema a figura do psicólogo atualmente tornou-se uma espécie de psicólogo influencer expõe aqui uma fragilidade que é até uma espécie de contradição mais uma vez o meu parecer de quem está de fora quanto a mim o psicólogo devia ser alguém que está muito ciente das armadilhas do ego e alguém que já se deixou levar por isso tudo alguém que até numa consulta está a pôr em causa ou a tentar trazer o paciente para um sítio melhor para se livrar destas armadilhas quando na prática está a ser alvo recorrentemente destas armadilhas eu acho que expõe aqui uma fragilidade qualquer o psicólogo que diaboliza a masturbação já vão sendo alguns começou com empreendedores empreendedores que não se masturbem tabelas de Excel isto é o resultado de um homem que não se masturba este é o resultado de alguém e vejam a diferença não se masturba não se masturba uma imagem do pulmão sim, exatamente do adulto isto aqui faz-me rir mas quando chega ao psicólogo com as ideias deste influencer deste empreendedor eu ah fomos aqui para um caminho que não é um caminho inteiramente novo a história da diabolização da masturbação já vem de trás começou na igreja na medicina e agora pensámos estávamos num sítio melhor e de repente aparece outra vez a ideia como é que tu achas que aconteceu a primeira masturbação? foi sem querer foi se pensarmos nas figuras do Adão achas que a maçã a Eva estava sentada de pernas abertas e a maçã caiu-lhe só que caíram várias maçãs veio uma rabanada de vento e a Eva teve de comer a maçã para o sexo aparecer e aí nunca agradecemos a Eva em condições está bem que nos tornámos mortais mas também o sexo apareceu nessa altura epá não há bela ciência não a Eva mãe do sexo mãe da morte mais uma vez isto está tudo ligado os gregos disseram de uma forma realmente o sexo e a criação está muito ligada à morte esquecem desses detalhes fui no outono Eva estava a passar num sítio qualquer começaram a cair repetidas folhas no pipi se calhar vou manter-me aqui debaixo desta árvore eu acho que consigo simular este gesto foi tentar ou atirar a folha e vou repetir e o Adão tinha de ser porque está folhas de um dia aos pireiros assim umas folhas grandes estou a pensar na folha da macieira não é? folha da macieira ok pode ter ocorrido esse brainstorm uma folha qualquer mais pequenina ok estou a sentir mas e agora vou aumentar o tamanho da folha para efeito só de estudo estudo e se houvesse uma câmara entretanto via a Eva meio enlouquecida a percorrer todas as árvores à procura da melhor árvore rali das árvores sem pouco de botânica qual seria a árvore melhor para a masturbação feminina? eu pensei no diós-pireiro porque não só é grande a folha como no outono tem aquelas cores bonitas da paixão e sabes que a mulher emocionalmente deixa-se levar muito por isso e às tantas podia-se apaixonar pelo diós-pireiro pelo belo sim eu acho que ela o líbido dela depende do belo e da mulher então ela viu e disse Adão que lindo e ele disse tal como tu e então aquilo foi assim uma mescla as coisas proporcionaram-se nesse sentido agora tu imaginar é essa luz aqueles quadros daquele pintor Botticelli muita gente ah é a versa sobre a beleza não está a versar sobre a masturbação feminina porque há aqui muitas coisas no ar e certamente é isso ah isto é muito giro está a mitologia não isto é masturbação feminina que é para deixar para gerações futuras já disse isto aqui milhares de vezes mas é daquelas coisas que me faz sempre rir há uma frase que me faz sempre rir e há cenários que me fazem sempre rir há uma frase não sei se conheces vejo uma mulher com mamas mais ou menos pequenas e alguém diz se alguém disser esta frase eu vou-me rir sempre que é ela perdeu as mamas a jogar à batota nunca tinhas ouvido esta frase epá eu rimo sempre e agora estou a dizer estou-me a rir porque eu estou a imaginar alguém que está no jogo de cartas mamas consideráveis e perde vou ter que deixar aqui as mamas ou parte delas e este cenário faz-me rir sempre posso ouvir esta frase todos os dias e vou-me rir sempre seria super útil para os donos dos casinos que sempre que visse uma mulher mamas grandes não as deixavam entrar e não a senhora aqui não entra nem pensar tens alguma frase dessas o que eu me lembrei e agora percebes não, olha aquela óbvia é que sai ao pai mas não necessita ser desta índole eu antes de ir para aqui e agora percebes o labirinto que é a minha cabeça eu estava a falar do Botticelli e aquilo que me estava a fazer rir na altura é o Botticelli e o Leonardo da Vinci tiveram uma taberna e sempre que eu penso nisto faz-me rir imaginar dois gênios no caso do Leonardo da Vinci gênio em várias áreas em que tiveram uma taberna só que depois não funcionou e tiveram que ser gênios de outra forma olha pronto correu-lhe o mal e eu sempre me recordo isto é pá, faz-me rir se tivesse uma máquina de viajar no tempo onde é que ia? eu ia para a taberna do Leonardo da Vinci e do Botticelli Leonardo da Vinci e o Botticelli ia servir às mesas é isto que eu queria não queria matar o Hitler é pá, há tanta gente já para matar o Hitler existiria uma fila para matarem o Hitler eu detesto filas mas tens assim alguma frase ou alguma imagem que assim que te parece olha, eu tenho uma imagem eu tenho uma imagem eu sou uma das coisas mais lindas que tu se calhar já ouviste no teu podcast mas eu sou uma apreciadora de pilas mas eu não aprecio pilas ai, agora que me foste lembrar diz-lhes eu não aprecio pilas eu aprecio vamos ver eu aprecio sem qualquer tipo de caráter sexual o que é que achas da pila enquanto objeto? encerrá-los antes de ir para a pila uma exposição que eu fui só para veres como eu sou eclético fui ver uma exposição de feijões todos os feijões do mundo e epá, eu lhe direi não sabia que havia tanta variedade de feijões é uma exposição todas as variedades de pilas pilas antigas pilas em cloroformio em cloroformio e não a formol cloroformio é quando a pila morre é quando a pila está ereta depois cloroformio e ela adormece achas que tinha saída? eu acho enquanto objeto de arte é um comentário simplista quando se diz ah, a pila é um objeto feio comecei a pensar e nem sei se isso faz sentido mas vou por aí fora mandamos para o espaço onde enterramos isto é o homem é um livro do Shakespeare é um DVD dos Beatles e é uma picha por exemplo é isto uma cona ok isto é o homem Shakespeare, pila e cona é isto a pila deveria fazer parte desse catálogo daquilo que representa o homem opá eu acho a pila não estou a ver ai eu deixei de ver a tua cara e não percebi se tu te achavas a rir eu estou a rir porque eu estou aqui a apontar uma coisa eu acho a pila repara eu não sei como sabes aquelas não sei o nome daquilo aqueles fritos chineses que sabem a camarão estás a ver que são muito pequeninos ok e depois aquilo expande eu não conheço mais nada na natureza que tão rapidamente se transforma tu vês aqueles documentários dos feijões a crescer mas aquilo sei lá aquilo foram horas de gravação que eles depois puseram em segundos não é? mas se tu pensares mesmo na natureza uma coisa que se consiga espontaneamente transformar e crescer tão rápido eu não me lembro assim de nada que tenha tanto mérito quanto uma pila portanto eu acho que se deve dar à pila o mérito que ela que ela tem é belo não é? ok faz falta esse tipo de elogio nada contra o empoderamento do corpo feminino aliás até a frase até já explorei tenho um podcast onde falo como um maluco sozinho e já explorei essa ideia é uma fragilidade dessa ideia todos os corpos são bonitos mulheres todas as formas efetivos ok é bonito etc de repente aparece a pila de um homem não não quer dizer que a frase completa é todos os corpos são bonitos à exceção da picha é isso que estás a dizer eu acho que a pila é muito mais bonita do que de o chamar pipi acho mais bonita eu acho que a ideia geral atualmente é que há uma espécie de estigmatização da pila e uma subestimação do pipi nada contra isto porque gosto como o mercado está quando alguém dos chega disse ah os turcos são todos preguiçosos gostam de trabalhar o pessoal perde-se logo aí e o seguimento também foi tão mal ou pior que foi o povo turco é todo trabalhador e isto é tão mal como a primeira é essencializar-se um povo à base de uma característica mas como que trabalha tem uma conotação positiva logo na questão das mulheres até às vezes há encenda e eu percebo isto é uma abordagem fácil que bem dispõe as mulheres são superiores aos homens são mais bem dispórias mais inteligentes etc etc perdoe uma expressão mas está a fazer a cama para a empatia ok toda a gente aplaude é retirar um pouco da humanidade da mulher há mulheres inteligentes há mulheres burras como os homens há mulheres bonitas há mulheres feias há nós queremos ser tão nem sei que palavra é que se adequou aqui mas queremos ser tão bonzinhos e depois saem mamarrás linguísticos como eu já ouvi o físico é subjetivo as ideias é que são objetivas isto deu uma volta do caraças se vires uma pessoa alta ou baixa você é baixa claro ninguém me tinha dito ainda e eu pensava que era um gigante ah tão obrigado tu vês e não precisas verbalizar mas agora o passo seguinte de dizer este tipo de atributos ser maco ser gordo ser alto ser baixo isso nunca foi subjetivo não existe enões porque a altura é subjetiva depois vais alongando e entras aqui na esfera do disparate por exemplo no piloto de avião que é preciso ter uma altura certa e vai um anão mas você não tem altura a altura é subjetiva ah ah é verdade faça favor quando tu estás a dar a tua opinião e dizes que uma pessoa é alta vale o que vale e tem um grau de subjetividade alto é quanto é 1,70 é 1,80 tem essa variação mas há um ponto a partir do qual não é discutível se tu vires uma pessoa de 1,10m não é discutível claro agora eu acho que o que nós neste momento estamos a viver é que se confunde má educação ou mau tom de tu chegares à beira de uma pessoa gratuitamente e dizeres olha você está gorda estás a confundir isso com tu algum familiar teu ou algum amigo teu numa conversa dizeres olha aquela pessoa está gorda nós podermos usar as palavras para descrever é uma coisa básica não é e voltamos à mesma coisa a propósito que estás a falar agora de se falar do corpo das mulheres ou seja o que for voltamos exatamente à mesma coisa que é nós com o risco de estarmos a ferir suscetibilidades de determinada classe estamos a discriminá-las e portanto evitamos falar sobre aquele assunto parece que aquela pessoa aquela questão não deixou de existir quando na verdade não deixa de existir se nós emocionalmente precisamos de falar dos assuntos para desenvolvermos a nossa inteligência emocional à medida que nós falamos cada vez menos sobre determinados assuntos há mais probabilidade de nós ficarmos completamente cheios de preconceitos de nós não termos a oportunidade de debater e de trocar impressões com outras pessoas e portanto as pessoas não falam as pessoas que são racistas vão continuar a ser racistas e nunca terão a oportunidade de que alguém lhes mostre que se calhar ser racista não faz sentido e assim para tudo o resto não é? tu não falas então? E também expõe a fragilidade de vários argumentos até na comédia se há um distanciamento tal entre aquilo que tu dizes e aquilo que tu pensas se chegares a conhecer a pessoa seja em contexto amigo seja em contexto de cama um abismo a pessoa teve sempre a ficcionar algo que não era eu acho que a tendência é para esse abismo aumentar mesmo em contexto político há um abismo tal entre as palavras e a ação isto pode ter aqui uma espécie de valor encantatório seja no entretenimento seja na política se tu fostes calculista eu vou dizer aquilo que a pessoa quer ouvir seja em contexto de subição seja em contexto de púlpito em que o político está a tentar seduzir as massas foder politicamente e foder à maneira antiga o discurso não tem nada a ver com a realidade e depois há uma espécie de frustração em contexto de subição há sempre aqui um lado de empolamento limite de mentira tal como a piada tem de ter algum fundo de verdade caso contrário depois há um desencanto nem sei que pessoa é esta que está aqui e há pouco quando estavas a falar da pila estava-me aqui a lembrar de uma coisa que li a semana passada é um livro chamado como é que não há grandes artistas mulheres algo deste género chamada linda qualquer coisa o livro é para aí da década de 70 salvo erro é um livro fundamental até no feminismo assim muito sucintamente há várias nunca cede à vitimização nunca faz aquilo que muitas feministas tentam fazer que é repescar há quem marrou para pessoas que ok só por seres mulher faz de conta vai para aqui não é? é que depois nem para a mulher é bom e se tentássemos perceber as implicações que que os pais que diz pais mas se a mãe não teve acesso também à cultura ou à arte depois é claro que também não pode ser uma professora à altura nesse aspecto num caso concreto a implicação do pai do Picasso no Picasso e se calhar íamos perceber que há aqui uma ligação muito forte entre pais que já tinham acesso à cultura à arte enquanto crianças estavam num mundo beberam estímulos de diversas formas e as mulheres muitas vezes estavam afastadas desse mundo eram logo relegadas para ok vais para a cozinha ou para trabalhos secundários ou há gênios ou pessoas talentosas que extravasam isto tudo grande parte mesmo atualmente mesmo o cenário sendo diferente quando o escritor ou o artista fala da sua infância ou da sua adolescência muitas vezes há uma correlação forte o escritor a minha casa estava cheia de livros os meus pais tinham um amor aos livros e é por isso que o salto é fácil mas o outro aspecto que eu achei muito engraçado no caso das pintoras como eram mulheres não tinham acesso a modelos nus e isto parecendo que não isto dá quase uma premissa para stand up estou a perverter isto tudo caso eu mande uma dick pic a uma mulher eu estou a contribuir para a cultura visual da mulher eu estou a ser o mais feminista possível ainda tenho de explorar isto mas já está aqui qualquer coisa mas do ponto de vista histórico foi isto que aconteceu há quadros até que relatam isto entretanto há casos extremos em que estão 50 homens a olhar para o nu mas vocês não são todos pintores porque é que estão a olhar para o homem nu estarem arredadas desta lógica de poderem contactar com o modelo nu também é risível quando é que começaram a aparecer as grandes mulheres pintoras há exceções há uma e essa aí bem repescada pelos feministas que é a Artemisa que é uma mulher a decapitar um homem holofernes se a memória não me falha aquilo é um episódio da bíblia salvo erro uma mulher que foi alvo de maus tratos com a ajuda da criada ajuda a decapitar esse gajo onde é que começaram a aparecer as mulheres relevantes na pintura quando o autorretrato ou o retrato ou os nus deixaram de ter importância a paisagem e agora não me recordo o nome desta pintora ficou célebre por pintar vacas porque a burguesia já estava farta de retratos e de eu agora quero imagens do campo houve uma altura que a cena era vacas e isto também tem aqui um lado engraçado um dos homens é pá não consigo e de repente a cena que está a dar é vacas ok não há problema das mulheres pintarem vacas vamos pintar vacas é pá isto tem muita graça tem muita graça e estas pequenas coisas é claro que há o sistema patriarcal mas há aqui muito o lado do acaso críticos de arte os museus já estão todos cheios de mitologia e depois também coincido com a ascensão da burguesia toda a gente quer ter um quadro mais uma vez não queremos ter alguém nu na minha sala uma vaca pode ser de repente as mulheres que tinham vocação para pintores de repente aproveitaram-se e começaram todos a pintar vacas este conjunto de acasos é claro o ponto de vista humorístico é muito grosso modo o fato das mulheres não terem visto pilas e a pila só estava acessível aos homens não foi um terreno fértil para que saíssem mulheres pintoras e isto também me agrada do ponto de vista humorístico ou seja não havia pilas suficientes para as mulheres para que as mulheres pudessem ser pintoras mais uma visão machista é a pila que é a centelha para a arte posso expor esta tese aquilo que que fazia com que houvesse mais pintores homens e poucas mulheres era a pila porque a pila só estava acessível aos homens podes dar outra camada há quadros na academia de ciências entretanto estão sem homens numa sala mas vocês não este contraste de todos bem vestidos metem uma peruca até agora sou cientista sou um pintor tu só estás a ver um homem porque tu gostas de ver um homem e numa sociedade não era bem visto meto uma peruca pronto sou um cientista sou um pintor já comecei até ao infinito não não aceaste nada há bocado estávamos a falar dos homens serem automaticamente encaminhados por uma carreira e a mulher para casa mas eu sinto que isso também foi que terá sido muito difícil para o homem os homens também não tinham da mesma forma que as mulheres não tinham opção os homens também não tinham o homem nasceu e nascia na altura para ser um intelectual ou para ser uma pessoa que ia fazer grandes coisas e isso também pode ainda hoje não é ter sido crucial no facto do homem sentir sempre a necessidade que tem de fazer 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 enquanto a mulher é mais do ser e do sentir o homem sempre teve nasce com este peso do fazer a sociedade se calhar atualmente consegue aceitar um pouco mais o homem tentar fazer coisas diferentes também porque os homens os homens entre si eu acho que se protegem mais do que as mulheres as mulheres eu acho que não se protegem muito aliás eu para te dar o meu exemplo as pessoas que me questionam mais sobre o facto de eu com o filho se estar agora a sair à noite para fazer stand-up são mulheres os homens não me colocam essas questões as mulheres é que me colocam essas questões a diferença é que se calhar na altura o preconceito e a discriminação e as amarras eu acho que eram para os dois sexos a diferença é que se calhar o facto do trabalho do homem ser um homem mais de rua que permitia ver mais coisas estar com mais pessoas alargar um pouco mais os seus horizontes permitiu-lhe depois também já ver a vida de uma forma diferente a mulher calhou é um bocado como te dizes calhou de ser em casa e a casa por si só limita-te a mulher desenvolveu muitas competências mas ficou socialmente mais limitada mesmo uma mulher que se diria à frente do seu tempo e isto tem alguma razão de ser mas também depois ao lado libertário ok, não quer compromissos porque a minha vida é o meu trabalho neste caso um artista quando tem o objetivo de ser realmente grande é quase uma espécie de religião tem de se apresentar todos os dias num mosteiro para trabalhar e aquilo que estava a dizer fazer, fazer, fazer é muito se fores ver a biografia são homens que têm uma uma relação tiveram várias relações mas as mulheres estão todas na sombra mas sem essas mulheres elas nunca teriam sido aquilo que foram eles precisavam de estar focados e... isto não é, desculpa eu acho que foi até um escritor português que diz ah, mas o escritor só é escritor se tiver com a cabeça liberta e a mulher estiver no backstage mas depois ah, há o exemplo de um escritor que teve oito ou nove filhos e que também estava presente o escritor só pode escrever não pode fazer desporto depois há um que foi pugilista podes ter sempre essa desculpa e há sempre alguém que funciona como exceção se virmos na história também pode haver variações criar, seja o que for seja mesmo em comédia tu precisas ter experiências precisas ter experiências conhecer pessoas ires a sítios funciona melhor para uns comediantes para outros há comediantes como o Woody Allen eu só preciso ter uma folha e não preciso mais nada mas acho que há aqui uma relação para a maioria funcionar assim mesmo ciente disso também há aqui uma espécie de aproveitamento ok, isto preciso ter mulheres e no caso dessa mulher em específico eu não me recordo não queria me recordar mas não dessa senhora que começou a pintar vacas e depois mais à frente cavalos tinha várias imagens de cavalos que tinha cavalos e pilas não é? foi a forma dela exatamente ok, está aqui uma ligação facas, ok cavalos e depois mais à frente e se metesse aqui uma pessoa em cima de um cavalo o que é que está aqui a fazer uma pessoa em cima de um cavalo? ela debateu-se muitas vezes com isso é que rapidamente há uma pressão enorme para a mulher assentar para casar e embora isso exista também esta pressão para o homem é uma pressão mais se imaginarmos estas convenções como uma roupa está mais larga a mulher rapidamente isto começa a exercer uma pressão enorme 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 tem implicações na vida artística tu enquanto mulher enquanto mãe tem uma prima que teve dois gêmeos aquilo não são duas crianças aquilo são vampiros de energia enquanto figura gravita como se fosse uma espécie de satélite estou ali uma hora eu perdi anos de vida vampirizam-te a energia é muito fixe é muito fixe levam-te a alma se tiveres uma vida paralela pensando na comédia há um trabalho dito normal depois há a vida familiar e depois há a comédia somos seres finitos em termos de tempo e de energia qual é a energia que tu depois consegues dedicar à comédia enquanto não tenho filhos mas sou asmático exatamente a mesma coisa e eu sinto que não tenho energia eu tenho que racionar muito bem o meu oxigênio para chegar com energia ainda só são duas ou três piadas acho que a coisa funciona mas ainda não consegui levar a fundo que é não sei como é que começa agora vê bem como é que a piada está preparada mas a ideia é esta eu estar a fazer mineta enquanto asmático esta ideia depois leva-me ao outro lado eu estou num sítio em que pode-me faltar o ar mas se a mulher tiver prazer e me faltar o ar ganhamos todos porque às tantas também tenho prazer da asfixia ganhamos todos depois pode ser um cenário de entretanto tem que chamar a polícia etc mas o meu trabalho está feito tiveste prazer eu tive prazer depois o resto chama a CNTV chama o que tu quiseres muitas delas se trabalharem os glúteos ou as pernas mas por exemplo esquecem-se do braço e das mãos e depois triste o cenário em que uma mulher está a bater uma punheta a um homem e não tem força tem que abandonar e assim mas porque é que não trabalhas também os braços eu estás a falar disso eu acho que faz falta uma máquina no ginásio mulher perdeu as mamas a jogar a batota a taberna do Leonardo da Vinci e do Botticelli e depois é uma imagem que já vi várias vezes um casal andam os dois no ginásio as mulheres da cintura para baixo gigantes e o homem é da cintura para cima gigante e eu sempre vejo um casal assim faz-me rir sou muito fácil nisso basta ver um casal assim faz-me rir parece o guru eu estou a imaginar naquele primeiro contacto que tu tens no ginásio e diz assim olha você vem para aqui para perder peso aumentar massa muscular não olha eu venho aqui só para conseguir tocar punhetas ao meu marido tu começas a perceber mas ela só está a trabalhar com um braço eu gosto tanto do meu marido que eu disponho a ter um braço muito maior que o outro vejo a rua e olha que ela anda no ginásio ela é viciada no ginásio não ama o seu marido ela ama o meu marido e não falamos stand-up certamente estás já em cima da hora não é que mais ou menos este é o tempo que eu tenho eu ia só dizer que em relação a isto das mulheres e das oportunidades e de facto agora ser assim um bocado bandeira para mim às vezes é um bocado ingrato sabes para mim que estou a começar porque eu sinto que o facto de eu ser mulher para os homens que estão no stand-up é assim uma luz tipo uma mulher porque há muito poucas mas eu às vezes sinto eu fico sempre com a dúvida de quando me convidam convidam-me porque eu tenho talento ou convidam-me para eu cumprir aquela cota a cota feminina e isso causa-me sempre alguma insegurança sabes porque lá está por um lado é bom eu não tenho qualquer tipo de dúvidas que se eu for boa o facto de eu ser mulher neste contexto me vai ajudar por outro lado pelo menos nesta fase fico sempre com o polegar atrás da orelha de se me estão a convidar por eu ser mulher só e isso também é um bocadinho claro deixa-me sempre um bocadinho mais insegura faz parte então era só este desabafo até porque integras um grupo já passámos se calhar das duas horas e não falámos quase de stand-up pois não temos de falar novamente como eu disse isto não tem guião nunca esperei de falar de uma pintora que pintava vacas certos temas e tu dizes que a pila afinal é um objeto tão respeitável como sei lá por exemplo a fonte do chão mas foi o que mais te marcou eu senti na conversa foi eu ter elogiado a pila sim porque eu acho que é muito raro é muito raro atualmente todas as formas da mulher ninguém fala da pila e é pena não é? tenho um podcast chamado Tunel de Vento onde eu falo sozinho também de improviso e dá aso depois posso ir para sítios inesperados e eu parti de uma ideia que é uma ideia básica até parti de uma citação que eu sou uma pessoa que também lê não digo que escolha as melhores citações há um escritor que disse algo do género minha vida basicamente foi toda por causa da cabeça de baixo tudo o que eu fiz foi graças à cabeça de baixo peguei nesta ideia cozi com outra que é a cabeça de cima cabeça de baixo e comecei a pensar na questão do sangue o sangue que está de um lado não pode estar no outro comecei a imaginar uma espécie de peregrinação dos glóbulos vermelhos em que partem da cabeça vão em direção à cabeça da pila na pele de um glóbulo vermelho que chega à pila e olhar para cima isto parece Roma parece uma cúpula iam com promessa na tua ideia também iam com uma promessa exatamente é a viagem que é uma peregrinação para eles à dimensão deles é uma viagem enorme partem da cabeça em direção ao que eles pensam que é melhor e depois está isto é só a cabeça de uma pila é por isso que alguns saem aquilo que sai é a malta abandonar que foi com a desilusão e por acaso acho que não pensei nos espermatozoides é mais na questão de ok o pênis incha graças ao sangue o pênis murcha ok pode haver a ejaculação mas como os brasileiros têm não sei se nós temos uma palavra broxo eu acho que é mais os glóbulos vermelhos a pensar epá eu estava à espera de mais vou de volta para a cabeça ou para outro órgão qualquer vocês prometeram-me uma cena muito fixe isto não é Roma Roma tem exatamente a cúpula mas dá para ver o Papa aqui onde é que está o Papa aqui é uma ideia parva se calhar até deixo isto para uma futura conversa caso queiras conversar novamente tu estás sempre com o pé atrás não é que seja uma ideia nova mas na última vez que atuei e depois da atuação há aquelas conversas entre comediantes e eu saí do meu corpo até porque não é um corpo muito especial e sempre que posso gosto de sair do meu corpo em poucas ocasiões também não estava nenhuma mulher só estavam homens mas homens de várias idades para saber se tu sentes isso quando estás de roda dos comediantes e a pensar isto é muito fixe porque em muito poucas ocasiões isto acontece homens de várias idades e está tudo a falar como se fosse uma manhada de queijos isto é uma imagem do Seinfeld gosto de estar entre comediantes porque parece manhada de queijos há sempre brincadeiras e em mais nenhuma situação é possível alguém com 18 anos estar a falar comigo que é 39 e outro mais de Lisboa mais de não sei de onde esta facilidade com que isto acontece eu quero mesmo ouvir o que é que o puto de 18 anos está a dizer sobre um puto chamado João e ele a falar que toda a gente a achar graça que ele gosta muito de caracóis mas descobriu há pouco tempo que é alérgico a caracóis mas isso não impede comer caracóis apesar de ficar com a cara toda inchada e está toda a gente sim ok valente em mais nenhuma situação estão várias pessoas às duas da manhã ouvir alguém tem alergia a caracóis conta mais qual é a tua experiência a respeito disso? mais uma vez podes dar essa visão e a visão também às mulheres e se calhar às vezes podes sentir esse bicho à parte ainda que vão pelo menos à percepção que eu tenho muito mais mulheres nos últimos anos do que mas ainda há uma assimetria claro estou a ser machista tóxica vou ser eu não é? feminista tóxica pá não te posso dizer que tem sido tão bom quanto fazer stand-up porque também me sabe muito bem fazer stand-up tem sido extraordinário eu tive se teres uma ideia só tenho 14 datas portanto eu estou mesmo a iniciar mas eu já tive muita sorte de conhecer e de estar por acaso com algumas pessoas algumas pessoas já assim os dinossauros aquilo para mim é Disneyland depois dá a sensação que nós ficamos numa espécie de laboratório e estamos só a fazer brainstormings de cenas parvas e é difícil eu nunca na minha vida social consigo reunir essas condições para estar a dizer aquelas coisas não é? eu acho que nós estamos todos dispostos para aquilo estamos todos com disposição para aquilo e eu nesses contextos não me sinto mulher eu acho que nós ali somos todos um bocado assexuados estamos só todos pá a dizer cenas o facto dali de repente não haver carga nenhuma é muito fixe porque parece que estou num planeta à parte tem-me saído muito do corpo porque às vezes acabamos as conversas às tantas e depois chegar a casa e às vezes não dormir duas ou três horas que nem são duas ou três porque eu tenho filhos que às vezes me acordam tem-me saído muito do corpo mas tem sido até do ponto de vista pessoal os contextos super ricos para mim eu tenho vibrado quem está comigo nessas noites e que me tem acolhido muito bem vários humoristas que me têm acolhido muito bem eles certamente que se sentem eu sinto-me uma criança é muito bom é muito bom aquilo que muitos humoristas dizem não ia ao limite mas eu compreendo a ideia que eu já só consigo ter amigos humoristas e conhecemos a pessoa às vezes naquela atuação os sítios onde vamos comédia e isso mas de repente passamos por uma coisa bem da séria para pessoas ditas normais precisaríamos mesmo muito tempo para a conversa chegar aí como ninguém se está a levar muito a sério alguém está a falar bom não posso dizer se estou a volar em conferências mas eu não sei como é que é com o teu círculo de amigos não humoristas estamos a ter uma conversa séria e eu meto uma cena qualquer que não tem nada a ver a primeira reação de alguns é acusar-me logo e dizer assim olha tu não tens filtros tu não sabes quando é que has de parar exatamente tipo para tu tens de saber parar ou então discute-se ali o tema um bocado mas aquilo morre ou seja brinca-se ali duas ou três frases acerca daquilo mas aquilo morre quando nós estamos com humoristas tu lanças uma cena qualquer que é tipo olha toma lá o sol apanha e mete mais e mais é tudo válido tu tens a sorte de poder estar a pensar alto com eles e depois da altura parece que estás a assistir a um espetáculo sem pagar o lado danoso é quando tu voltas para as pessoas normais não é bem a mesma coisa estás sempre a jogar à retranca eu recordo há um exemplo estávamos a falar de incêndios entretanto eu lembro começa a dizer piadas a pessoa riu-se mas no fim não voltas a dizer que tenho um trauma porque se apagarmos na altura certa aquilo depois transforma-se num monumento deixa-me fazer piadas deixa-me fazer piadas sobre as coisas não vou ao ponto de dizer que é aquilo que mais me atrai numa pessoa do sentido de humor mas o contrário eu consigo dizer uma pessoa sem sentido de humor é a coisa não te rir até porque tu já sabes que essa pessoa se vai levar demasiado a sério em tudo então exatamente como estou solteiro a mulher não necessita necessariamente deixar graça precisa de entender que isto é uma piada e não levar demasiado a sério é desejável que tudo funcione mas há coisas que podem não funcionar eu recordo-me da conversa estar a ir para as esferas do calor tu até dizes que gostas do humor do humor até disseste que gostas do humor negro estamos a três mensagens de começarmos a trocar outro tipo de coisas uma espécie de prefácio para a troca de fluidos a ideia é mais ou menos esta mas se os homens às vezes pensam em cenários negativos para demorarem mais tempo no sexo e eu extrapolei esta ideia então se calhar há homens ou eu até acho que pessoalizei se calhar se eu pensar em Hitler e no Holocausto e se realmente realmente o sexo for bom atingires o orgasmo no fim tu deves agradecer a Hitler sem ele o sexo não tinha sido tão bom a resposta dela depois de trezentas piadas sobretudo e mais alguma coisa eu agora vou dormir vou ler um livro falamos amanhã nunca mais falamos e agora a minha abordagem é começar logo assim pesadíssimo eu depois experimentei com outra pessoa isto é a coisa mais macabra que eu já ouvi mas isto é muito engraçado quero conversar contigo quando é que vamos tomar um café eu percebo que isto possa não ter graça para algumas pessoas a partir do momento disseste isto não pá, isso faz uma confusão de caraças porque a pessoa a pessoa julga não é que a piada que tu fizeste diz algo sobre aquilo em que tu Roberto acreditas não é e o erro é esse não é e as pessoas muitas vezes ofendem-se ofendem-se precisamente por isso porque pensam olha este é é um burro não é? é claro que varia de humorista para humorista mas dentro de uma determinada situação onde é que está a graça? tanto posso fazer isso como posso fazer outra piada com quem tomei o café acham muita graça é uma situação de dia a dia estou a cortar o cabelo e como eu tenho uma cabeça muito grande e aí eu senti que o barbeiro quando estava à volta da minha cabeça parou para suspirar e esta ideia a minha cabeça é tão grande que ele tem de parar para respirar e eu contei-lhe isso ela fartou-se de rir a piada com o Hitler e do sexo consegue conviver com nem uma coisa nem outra diz grande coisa acerca da minha pessoa mas é aquilo que tu disseste as pessoas levam-se demasiado a sério porque isso não diz nada pode dizer algo no capítulo do meu sentido de humor mas diz muito pouco sobre aquilo que sou a nível intelectual para acabar coisas que tens visto ultimamente de comédia ou não não precisa ser de comédia uma coisa que tinha ficado como aquela frase sempre que te lembras de uma cena qualquer faz-te rir que perdiu a mamas a jogar a batota um espetáculo stand-up Epá agora fizeste uma pergunta super complexa porque eu vejo muito pouco neste momento porque quando à noite tenho tempo livre saio para fazer stand-up podes referir-te a essas noites ao vivo o que é que tens visto ao vivo que tenha ficado que de vez em quando quando te recordas daquela piada ou daquela cena te faço a rir sempre uma coisa que não pode ser o que eu estou a viver não pode tu já falamos de quase tudo não, não pode olha, uma não pode porque é que não e outra não pode porque tem direitos de autor acho que um filme que eu acho que estão a pensar fazer opa, fizeste uma pergunta super complexa uma coisa que me deu vontade de rir a última vez que eu me ri assim mais foi no funeral da minha avó porque acontecem coisas muito caricatas mas não sei se é isso que queres que partilhe contigo neste momento já fui a três só me falta um para fechar o capítulo dos avós por isso o último tem de aproveitar a mesma série tem de me rir a mesma série porque depois não há mais como os meus avós são todos lentejos há uma igreja em específico em que nas traseiras da igreja há uma espécie de ginásio ao ar livre e é uma espécie de motivação para quem está a fazer exercício que é tipo faz exercício para não faleceres mas olha que até tem visão quem pôs lá esse ginásio tinha visão se houver por exemplo aquelas cantorias eu não sei se aquele tipo de música que estimula que estimula um bocado eu recordo-me de falar aqui com o João Miguel da Costa estávamos a falar desse aspecto das músicas no ginásio e ele depois até disse a brincar a brincar acho que até foi a sério que como ouvia um género de música estava sempre a ouvir aquele género de música no ginásio e às vezes para se concentrar punhafado não sei se ele estava a brincar ou não mas eu vou partilhar contigo uma frase que me marcou e que eu vou levar para o resto da minha vida que me disseram no funeral da minha avó eu estava absolutamente lavada em lágrimas porque estava a transitar de um abraço para o outro e depois acontece aquela merda que é estás lavada em lágrimas por causa do abraço que te deram e assim vais dar um abraço a uma prima que não conheces de lado nenhum aconteceu-me o seguinte eu estava absolutamente lavada em lágrimas há uma senhora dessas que eu mal conheço que me vem dar um abraço abraça-me com força e diz-me assim olhou-me nos olhos e diz-me assim força vocês agora têm de ser fortes porque daqui para a frente vai ser sempre pior e eu pensei obrigada eu ouvi essa frase a respeito foi uma velhota que mal se podia mexer eu ouvi isto em câmera lenta aparecia um caracol de luto olha queres ver que ela vai ter com a minha avó foi ter com ela aproximou-se e disse exatamente esta frase vieste não sei de onde para dar essa moral ela sem esta frase não consegue levar a vida para a frente estava no banco de trás isto parece um certo pois um puto também é um lado engraçado no ambiente de igreja toda a gente está ciente de um código mas os putos estão a se aborrifar eles sabem o que é aquilo há um puto que num silêncio da missa só disse esta frase mãe porque é que eu não me posso peidar aqui? recebe logo a reprimenda mas este lado livre ele tinha uma mente cientista não é? por que raio é que não se pode peidar daqui? acho que havia no seguimento de algumas perguntas foi a mais sonante fez questão de se fazer ouvir coincidiu com o silêncio e aquilo de repente as pessoas ficaram a fazer um brainstorm de perguntas agora é que eu vou sacar esta isto tem que há uma razão de ser a acústica da igreja parece estar mesmo a pedir um peito era um peito que ia ficar ali a ressoar durante não sei quanto tempo senti-me quase tentado no fim ir ao Senhor Padre Senhor Padre ok celebra-se o Senhor Cristo etc Deus é amor dependemos-nos na paz de Cristo não é? é exatamente onde é que as pessoas podem seguir? olha podem seguir-me apenas e só no Instagram que é o que eu tenho neste momento como Daniela Barbosa não rima e é isso e as últimas palavras são tuas podes dizer o que te apetecer eu devia estar preparada para isso podes dizer o que te apetecer não há aqui tu acabaste de ouvir a frase carregadamente literária que eu acabei de dizer está bem que é uma citação de um puto mas carregada de significado por isso estás à vontade olha então vou-te dizer uma coisa séria pode ser? estás à vontade eu ontem estava estava a ler o senhor Tolentino Mendonça e vi aqui uma frase que não sabia que casa muito bem com este universo casa muito bem com Pedro sim não me digas agora sacavas nessa ele falou sobre a flutuência e aí agora os peidos ok não infelizmente não tenho isso mas eu achei muito interessante a propósito também daquilo que nós de facto as pessoas estarem muito suscetíveis às piadas e levarem tudo a mal e eu acho que quando nós levamos uma piada a mal e ela nos ofende é uma boa oportunidade para nós olharmos para dentro e percebermos porque é que aquilo nos ofendeu eu li uma frase que não sei de cor ao contrário a ti que sabes coisas de cor eu vou lê-la também Valentino possivelmente o futuro papa está bem lançado para aí o livro é o pequeno caminho das grandes perguntas e diz assim nós não pensamos mas como acontece com a rosa os nossos espinhos protegem-nos e pronto foi com esta pequena reflexão que termina espero que tinhas gostado gostei muito foi melhor ou pior do que estavas à espera olha não foi fixe já não vai aparecer vai aparecer ainda aí vai quando quiseres que eu dei o corte foi muito fixe eu fiquei muito preocupada quando percebi que tu me irias convidar porque eu já tinha ouvido um deles foi do Ricardo Araujo Pereira e eu pensei o que é que eu vou lá fazer mas o Joca também me disse que tu eras um intelectual e como um bom intelectual que és também te consegues adaptar com facilidade a qualquer pessoa e foi o caso portanto tivemos a conversar foi fixe e acho que até tivemos aqui algumas ideias com potencial portanto acho que foi muito fixe para mim foi muito bom não falámos de muito stand-up mas se quiseres repetimos daqui a uns meses e partimos daí sim também quando eu tiver alguma coisa para te dizer sobre stand-up terás certamente terás certamente e aí Legenda Adriana Zanotto